Bom, acredito que podemos começar. Muito bom dia. Obrigada a todos por terem aceito o convite. Meu nome é Clara Ante, sou diretora do Instituto Lula e responsável pela organização desse evento. Agradeço a todos vocês pela presença. Nós temos aqui conosco o Thomas Manns, que é o diretor, eu não sei como é que chama lá, eu sempre... Não, 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 não. Representante da Fundação Friedrich Ebert, lá da Alemanha, e que é da Fundação da Social Democracia Alemã, que apoiou e ajudou muito todo o movimento sindical brasileiro, todas as lutas que foram levadas aqui desde os velhos tempos, e que está co-patrocinando este nosso evento. Ali, o nosso amigo Keldir Jakobsen, que é diretor da Fundação Perseu Abramo, e o Mário Poshman, Márcio Poshman, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, como é professor, tem uma atividade de professor no Rio de Janeiro, ele não tinha como conciliar as duas atividades. Mas temos no Keldir uma representação exatamente equivalente à do Márcio. E, finalmente, o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, que também, os três institutos, as duas fundações do Instituto Lula, são os organizadores, patrocinadores desse encontro. À minha direita, o ex-presidente Filipe Gonzalez, que vai ser o palestrante. Nós vamos funcionar da seguinte maneira, nosso encontro está sendo transmitido pela internet ao vivo. Vamos fazer essa abertura com a palavra de cada uma das instituições que está patrocinando o evento. Uma saudação curta. Depois, o ex-presidente Filipe Gonzalez vai fazer uma fala de um tempo que ele quiser, longa, dando a opinião dele sobre o tema que nós colocamos aqui para ser debatido, novos desafios da democracia. E, em seguida, nós vamos abrir para perguntas. O presidente Filipe Gonzalez me pede para que as perguntas sejam da seguinte maneira. Eu peço a pergunta e ele responde. E assim por diante. Ele não gostaria que fosse um acúmulo de perguntas. Então, eu vou pedir para que a gente possa ser, parcialmente, dar oportunidade para todos, porque não vai dar para todos falarem. Mas eu peço que as falas, as perguntas sejam breves. E que as falas sejam breves, ele está admirando o livro que o Filipe Gonzalez escreveu, que está traduzido para o português, que ele pediu para traduzir para o português, para todos os países da CPLP, mas não foi atendido. Eles puseram português de Portugal no índice, está na apresentação. Então, em algum momento, vamos fazer uma tradução para o português do Brasil. E o Lula estava acabando de ver o livro e comentando a esposa do presidente Filipe Gonzalez, que é a senhora Maria Del Mar, que nos honra com a presença dela. Muito bem. Então, uma saudação de cada um, a fala do presidente Filipe Gonzalez, as perguntas e o pedido, o apelo para os perguntadores e para o respondedor para que as perguntas sejam breves e as respostas também. Então, vou chamar o primeiro para fazer a saudação, o companheiro Thomas Mans, da Fundação Friedrich Ebert. Você tem o microfone? Muito obrigado, Clara. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos a esta palestra de debate sobre novos desafios da democracia. Como Clara já explicou, é uma atividade a qual convidam em conjunto o Instituto Lula, a Fundação PSO Abramo e a Fundação Friedrich Ebert. Agradecemos a nossas amigas e nossos amigos do Instituto Lula e da Fundação PSO Abramo por essa boa cooperação. Nós estamos também muito contentos e nos sentimos muito honrados de estar conosco nesta oportunidade como palestrante a Filipe Gonzalez. Bem-vindo também aqui e muito obrigado por estar conosco nesta oportunidade. também agradecemos a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está conosco também neste debate, muito obrigado também por isso. Mas por que é preciso falar hoje sobre os novos desafios da democracia? De certo, a democracia sempre é um projeto inacabável e o grau de sua realização nunca é garantido pela eternidade. Sempre existe o risco de retrocessos. Neste sentido, os desafios pela democracia são permanentes. Se falamos hoje de novos riscos, de novos desafios, nos referimos a uma constelação sociopolítica com desafios particulares da democracia. As ondas de indignação e os movimentos de protesto que surgem em diferentes partes do mundo nos indicam que algo vai mal. Algo vai mal, isso foi o título da educação em espanhol de um dos últimos livros do falecido historiador inglês Tony Judd. Acho que o título em português é O mar e o ronda a terra. Neste livro, Tony Judd falou da pérdida de capacidade da democracia de gerar mais justiça social, de avançar mais até uma democracia social. Isso, pelo menos, nos Estados Unidos e na Europa. Este enfraquecimento do imposto democrático e pela inclusão social se mostrou evidente na crise econômica e financeira mundial dos anos 2008 e seguinte. Com a crise ganhou protagonismo um ator político que difusamente chamamos os mercados, um ator capaz de impor a governos democráticamente eleitos decisões mal respaldadas pelos eleitores. Em alguma oportunidade, Filipe Gonçalves chamou isso pérdida de governança da democracia. Há versos que reclamam que a economia moderna exige decisões rápidas que não permitem processos democráticos, pois esses processos democráticos consumem muito tempo. Por isso falam da necessidade de configurar democracias conforme aos mercados, em lugar de mercados conforme à democracia. Também no contexto brasileiro, Tarso Gênero advertiu recentemente que a economização da política pode destruir o tecido democrático. As ondas de indignação e protesto são uma reacção a essa ameaça da democracia pelas supostas exigências dos mercados, ou, em outras palavras, pelos imperativos sistêmicos da economia capitalista. São reações justas e innecessárias, mas os movimentos de protesto parecem mais uma erupção de sentimentos de impotência, uma expressão de desilusão democrática que as pautas de um projeto político alternativo que inspira um novo optimismo democrático. O barulho dos protestos também não pode esconder o enfracamento do compromisso com o bem-estar social de todos. É um enfracamento que parece acarretar certas mudanças em nossas sociedades modernas, como o crescimento das classes mídias, e a maior centralidade do indivíduo. Com essas mudanças, a democracia corre o risco de perder intensidade e capacidade de mobilizar as energias para ir mudando nossas sociedades. Assim, acho que o tema não nos desafios da democracia está bem colocado. E estou convencido que Filipe González é certamente um palestrante idóneo para falar desses desafios. Ele não vai de um país emblemático da onda de indignação, como é a Espanha. Como político latino, Filipe González também experimentou esse fenômeno que ele mesmo chamou a pérdida de governança, a democracia. E no último, também escreveu sobre o tema. No prefácio da edição espanhola do polêmico livro A Governança Inteligente pelo Século XXI, de Nicolás Beckham e Nathan Gález, Filipe González considerou que, diante da crise sistêmica da qual a crise da democracia faz parte, ainda estamos sem alternativas do sistema. Isso foi no ano 2012. Vamos ver se hoje Filipe González nos traz um mensagem mais optimista. Ojalá. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Kélio Jacobsen para fazer a saudação em nome da Fundação Perseu Abramo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de saudar todas as companheiras e companheiros, saudar o presidente Lula, saudar o nosso convidado, o presidente Felipe González, saudar a minha amiga Clara Antti, por intermédio dela, os demais componentes da mesa, autoridades, companheiros ministros, secretários, deputados, enfim, a todos vocês. A Fundação foi convidada a apoiar esse evento e nós o fizemos com muita satisfação, porque, assim como, lembrando o que o jornalista me perguntou quando eu cheguei aqui, se a democracia está em risco, eu acho que não está em risco, mas que está ameaçada, está. ameaçada principalmente pela hegemonia do capital financeiro, pela crise social decorrente da crise econômica mundial e, consequentemente, que poderá gerar também crises políticas, como estamos assistindo. E nós aqui na América Latina, América do Sul em particular, países como Brasil, Venezuela, Bolívia e outros, que estão praticamente sozinhos no mundo do ponto de vista de tentar construir um Estado de bem-estar social. E, obviamente, por isso, estamos sob as ameaças que estamos. Quem abre os jornais ou liga a televisão aqui no Brasil, todo dia ver o que é essa ameaça à democracia que eu coloco. E, assim, em outros países também. Por isso, eu gostaria de felicitar o Instituto Lula por essa iniciativa de promover estes e outros debates, como recentemente tivemos com a presença do presidente da UNASUR, Ernesto Samper, e agora com o presidente Felipe González, que, pelo acúmulo que ele tem, pela experiência que viveu em outro momento histórico, mas que já era o início da implantação do sistema neoliberal, de liderar a transição espanhola de uma ditadura para um processo democrático, me parece uma iniciativa muito importante. Importante porque nós precisamos debater. Todas as forças progressistas, de esquerda, socialistas, enfim, o adjetivo que possam ter, precisam debater, mesmo tendo diferenças, como nós temos aqui nesta mesa, por exemplo, em relação à Venezuela. Mas, mesmo assim, nós precisamos muito debater para construir esta nova visão de como garantir a igualdade ou marchar rumo a cada vez, a uma igualdade cada vez maior nesta conjuntura que está posta para nós e que é difícil para todos nós. Na Europa, isso está muito claro e aqui também. Portanto, desejo as boas-vindas ao nosso convidado. Tenho certeza que, pela sua experiência, vai nos oferecer um bom debate e que possamos aproveitar ao máximo este evento. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para contribuirmos na feitura deste evento e estamos à disposição para outros que possam surgir no futuro. Seja bem-vindo, presidente. Passo a palavra para o presidente do Instituto Lula, Paulo Camuto. Bom, para todos, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, porque, realmente, sem a presença de vocês, este evento não terá o sucesso que eu tenho certeza que vai haver. Também queria agradecer a presença e a colaboração dos nossos parceiros nesta jornada, companheiro da Fundação Frederic Eppeter, companheiro Tomás, companheiro Kelton, da Fundação Pessoa Bando, e também a nossa companheira Clara Ant, diretora do nosso Instituto, que entusiasma, como sempre, nos debates, nas discussões, teve aí essa iniciativa de tentar organizar esse evento e, pelo visto, conseguiu com muito sucesso. E agradecer o nosso convidado, o presidente Felipe Gonçalves, sem ele, todos nós não estaríamos aqui nesse momento de reflexão, que certamente é importante para fazer com que tenhamos cada vez mais elementos, reflexões, para pensar sobre democracia. democracia. Democracia, que no nosso país é um negócio bastante difícil. Eu sempre tentei estudar e estudava um pouco o que é democracia. Então, estudavam esse diabo de democracia, o que é, como é que faz, como é que funciona. E é um negócio complicado para caramba. A gente pensa que é fácil, mas é complicado. E eu sempre tento definir para mim mesmo, quando eu não consigo entender muito bem, o que é democracia. Então, eu falava, democracia, para mim, o que é democracia? Eu falava, democracia, para mim, é um exercício solitário de pensar o que é bom para a maioria das pessoas ou para todas as pessoas. Então, para mim é isso. Eu costumo definir algumas coisas e essa é a minha definição. Certamente deve estar errada, mas, para mim, funciona assim. E eu fico vendo o nosso país, o nosso país, quando a gente fala muito de democracia, fala muito da vontade do povo e a gente vê, não é? Acabou de ter uma pesquisa agora em que a maioria do povo é a favor da redução da maioridade penal. Não é? E a gente vê, no Brasil, vários conceitos que falam, mas não é possível, não é? Todo mundo é a favor de uma classe política melhor, de uma classe política mais presente, de uma classe política que representa verdadeiramente o povo. e aí, quando vem a chamada reforma política, não é? Para mim, é uma decepção. Não sei se para o povo ou todo é, mas para mim é uma grande decepção. Mas isso não é um problema só do Brasil, não é? A gente começa a ver lá na Europa, na Europa agora, uma grande reunião lá dos vários países, Itália, sei lá, Espanha, França, não sei mais quem, se juntaram para não deixar os refugiados da Líbia, Somália, Eritreia ir para a Europa. Aí vão destruir, vão tentar destruir as embarcações. Aí eu fico pensando, pô, mas no caso da Líbia, não foi eles mesmos que provocaram aquela tremenda, daquela confusão? E agora é justo, é? Correto? Deixar aquelas pessoas lá naquela confusão, naquela violência? Líbia. Não é? Da Líbia? Aí eu fico pensando, puxa vida, a questão da democracia é muito complicada. E eu acho que ela se torna mais complicada ainda no mundo moderno de hoje, não é? Que tem o tal das redes sociais, então cria-se opiniões públicas, não é? Com uma velocidade incrível sobre muitos assuntos, mas com uma superficialidade terrível, não é? Com uma facilidade terrível. E eu fico imaginando como será difícil os governantes, os políticos construírem políticas verdadeiramente boas para a grande maioria da população, para a grande maioria do povo. Então, presidente Felipe Gonzalez, muito obrigado por aceitar o nosso convite da nossa companheira Clara a vinha ajudar a nos refletir um pouco sobre isso. Nós estamos muito distantes do chamado mundo desenvolvido, do mundo rico, e certamente, não é? Nós vamos ter oportunidade de ver como alguns países, algumas culturas, algumas civilizações estão resolvendo os seus problemas de democracia. Mas, certamente, esse é um problema que deixa todos nós, não é? Com uma grande pulga atrás da orelha, como é que nós vamos construir um mundo mais solidário, um mundo mais justo, um mundo mais democrático. muito obrigado pela presença de todos e vamos passar aqui para a companheira Clara. Eu estava pensando aqui como é que o Heriberto, nosso tradutor, traduziu uma pulga atrás da orelha, na pulga atrás da orelha. Terrível. Bem, antes de passar a palavra para o nosso convidado, todo mundo veio aqui principalmente para ouvi-lo, eu quero saudar algumas pessoas e, ao saudá-los, saudar outras músicas. Primeiro, agradecer a deferência dos ministros Juca Ferreira e Renato Janine, ministro da Cultura, ministro da Educação, que fizeram um esforço de agenda para estarem presentes aqui e poder participar desse debate. Ao saudá-los, saúdo também uma penca de ex-ministros que estão aqui, que estão... Bom, vou falar que estou vendo o Miguel Jorge, o Padilha, o Marinho, que é prefeito, mas também já foi ministro, e, assim, várias autoridades que estão aqui, vários prefeitos. Quero registrar a presença de deputados, federais, estaduais, vereadores, secretários de prefeitura, dirigentes e ex-dirigentes da CUT nacional, dos sindicatos, dirigentes do PT, o presidente Rui Falcão, que estou vendo ele escondidinho lá atrás, e o ex-presidente, mas ainda em transição com a Luciana, do PCdoB, Renato Rabello. Temos aqui... Eu vou esquecer um monte de gente, mas vocês vão me perdoar. Professores da universidade, das universidades, professores de ciência política, professores de relações internacionais, jornalistas que, enquanto pessoas, foram convidados, não enquanto órgãos, mas daqui está sendo transmitido e pode quem tiver interesse, pode acompanhar o debate do começo ao fim pela internet. E uma boa parte de jovens estudantes, jovens que participam dos movimentos, e que tem também alguma duas, Filipe, duas imprensas um pouco diferentes, que é a imprensa Ninja, que fez uma cobertura dos movimentos em 2013, tem alguns companheiros, e um novo movimento que se chama Jornalistas Livres, também tem gente aqui. Então, e tem gente, obviamente, que eu esqueci de anunciar, e, no decorrer do tempo, se alguém me ajudar, por favor, a anunciar. Companheiros, deputados, já falei, e vamos direto para o assunto, depois eu vou anunciando se for o caso. Também, desculpa, Central Sindical Internacional, temos uma visitação muito importante aqui. Filipe, a palavra está com você, fale quanto achar necessário. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Você prefere este ou este? Este. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Lula. Primeira coisa, muito obrigado, Lula, porque isso aqui é a continuidade de uma conversa que nós tivemos em público. Já falamos sobre esse tema que vamos continuar aprofundando hoje, porque eu acredito no diálogo, e acredito no diálogo porque, principalmente, significa conhecer a opinião do outro. Apenas existe um procedimento para saber quais as nossas diferenças, quais as nossas convergências, e tentar entender a posição do outro. O contrário seria um monólogo, certo? Eu sou muito grato a fundação Friedrich Ebert, que antes de existir democracia na Espanha, e já ela estava lá na Espanha, e vou além do movimento sindical do que no movimento político, mas também estava presente no movimento político espanhol. E por isso, gostaria de agradecer a presença de duas fundações, porque é muito útil, além do Instituto Lula, para fomentar, para promover este evento. Gostaria ainda de reconhecer. que tenham mais perguntas do que respostas. A crise em geral e a crise de governança da democracia representativa têm raízes profundas e também alguns desdobramentos atuais. Esse livro que surgiu lateralmente, que eu trouxe ontem para a Clara, na primeira versão em português, justamente significa buscando respostas. respostas. E você pensa, aos 73 anos, com 55 anos de vida política ativa, 14 anos no governo, ou quase 14 anos de governo, 23, 24 anos de liderança do PSOE, do Partido Socialista na Espanha. e você se questiona, realmente responde algo. Esse título de buscando respostas, a resposta é sim, responde algo. Seriamente, porque a minha cabeça é a única coisa que provavelmente tenta se manter jovem na minha natureza, pelo menos a cabeça. e a única forma de manter a cabeça jovem é buscando respostas. E para buscar respostas, é importante fazer as perguntas convenientes. E a fala perguntas inteligentes, mas não. É muito mais importante fazer uma boa pergunta, porque vai indicar um bom debate, do que uma resposta predeterminada, ideologizada, ancorada em utopias mais ou menos regressivas. Sendo assim, vamos tentar procurar buscar respostas a perguntas que sejam impostas numa onda maior, com esse processo que nós chamamos de globalização, e numa onda mais curta. Considerando o impacto que ela produz nas nossas sociedades, como as novas formas de comunicação, que nós chamamos de redes sociais. Agora, naquela onda mais comprida, vemos o fenômeno da globalização. Há 20 anos, antes de eu sair do governo, ou de ser jogado fora do governo pelas eleições, não é que eu queria sair voluntariamente? Embora, até vou admitir que estava muito cansado após 14 anos de governo. não é verdade que cansa o governo Lula? Cansa mesmo, é uma tarefa árdua, difícil. Há 20 anos, eu disse, a minha cabeça pensava nos problemas como consequência da globalização, daquele fenômeno que hoje chamamos de globalização, buscando uma definição da tal da globalização. Quando saí do governo, a tribo ideológica a qual eu pertenço, que é a Internacional Socialista, me encomendou um trabalho sobre os efeitos da globalização, na política, na economia, na cultura, em todas as áreas. Estou falando de 1996. Durante três anos, eu trabalhei em vários países do mundo, falei com todo mundo. e fiz o esforço e apresentei os resultados daquele debate, daquela reflexão abertamente com a sociedade para encontrar algum tipo de identificação, algum diagnóstico sobre aquele fenômeno chamado de globalização. Fazendo aquele esforço, surgem os primeiros movimentos sociais anti-globalização, principalmente a partir do Fórum de São Paulo. Vocês se lembram? Porque isto surgiu e vive aqui. Então, eu estava tentando interpretar aquele fenômeno e, de repente, eu vejo os movimentos do Fórum de São Paulo que, em geral, eram chamados de movimentos anti-globalização. Olha, uma conclusão do relatório que eu apresentei em novembro de 99 era que eu aceitava como sendo mais eficaz a economia de mercado. Falando em palavras europeias, a economia social de mercado, como era chamado, porque cai a parte social onde resta apenas a economia de mercado. Mas nunca aceitei, nem vou aceitar, uma sociedade de mercado. Então, vou tentar provocar através de algumas ideias para termos depois um debate mais aberto. Eu aceito a economia social de mercado. Está em crise um modelo europeu de economia social de mercado e está em crise pior ainda porque existe uma hegemonia de pensamento neoconservador para o qual a social democracia europeia não tem uma resposta capaz de atrair as grandes massas. Estamos, então, nesse caminho. nós devemos dizer, se aceitarmos como eu aceito a economia de mercado como sendo mais eficaz, mais eficiente, eu não aceito que o ser humano, o cidadão, seja uma mercadoria. E que aquilo que nós chamamos de economia de mercado passe a ser sociedade de mercado com o cidadão como mercadoria. eu tentei pesquisar e por isso estou contextualizando com o Fórum de São Paulo o que acontecia com a globalização. Tentei buscar a resposta de por que isto mudava ou alterava a governança da democracia representativa a qual estávamos acostumados. Com maior ou menor dificuldade, mas já estávamos acostumados a ela. O que era a globalização? A globalização é apenas a consequência de uma revolução tecnológica que muda principalmente a comunicação entre os seres humanos, eliminando a distância do tempo ou do espaço, como vocês quiserem, para aquela comunicação. Pela primeira vez na história do ser humano, a comunicação era feita em tempo real. são eliminadas as barreiras do tempo e até mesmo do espaço. E se a revolução da comunicação que é a base da internet e, posteriormente, a base das redes sociais e de toda a revolução tecnológica, leva a um salto científico e tecnológico significativo, superando até mesmo as fronteiras de estados nacionais, onde radica o conceito de soberania. Para nós, a soberania em termos históricos era simplesmente acunhar uma moeda, ter um sistema nacional de defesa e ocupar o espaço onde a democracia representativa acontece, que seria o Estado nacional. A globalização mostra que, independentemente das fronteiras, são tomadas decisões que alteram a nossa capacidade de definirmos soberanamente o nosso espaço territorial. O paradoxal nessa situação é que esse fenômeno não é reversível. É uma realidade. E enfatizo a palavra realidade. É uma realidade nova que universaliza alguns fenômenos políticos, econômicos, financeiros, culturais, etc., diante dos quais não temos uma resposta. O espaço de realização do Estado-nação ficou alterado definitivamente através de um fenômeno supranacional global que nasce do impacto da revolução tecnológica e que nós chamamos de globalização. Ora, por que chamou a minha atenção o fenômeno do crescimento rápido do Fórum de São Paulo e dos movimentos anti-globalização e poucos anos mais tarde a queda também rápida desse mesmo fenômeno embora com alguns atos para questões mais particulares? isso chamou a minha atenção comecei a analisar isto porque aconteceu isso. Acredito que o fenômeno esta mobilização social diante dos desafios da globalização tinha um fundo para acertar diante o fenômeno e também um erro em termos diagnóstico qual era esse erro de diagnóstico a globalização é uma invenção nova do imperialismo para dominar os povos em vias de desenvolvimento e manter assim a sua hegemonia uma interpretação lá nos anos de 98 até 2000 o que aconteceu nos próximos 10 anos a revolução tecnológica que levou a globalização gera um crescimento com um deslocamento de poder econômico do oeste desenvolvido para o leste emergente do norte desenvolvido para o sul em vias de desenvolvimento sendo assim se calcularmos o que era a hegemonia sobre a riqueza mundial o PIB mundial do noroeste desenvolvido certo os Estados Unidos o Canadá e Europa e até mesmo o Japão não vou dar muitos dados muitos números que tinham 74 75% do PIB mundial e eram os motores da economia mundial criando uma economia dependente nos países em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos pois bem nos últimos 15 anos o maior impacto do crescimento do PIB mundial e o deslocamento daquele crescimento fez com que as economias mais maduras estou falando do ciclo mais longo cresçam muito menos e tenha muito menos expectativas de crescimento do que as economias chamadas de em desenvolvimento ou periféricas como vocês quiserem as economias centrais já deixaram de ser protagonistas na geração de riquezas vis-à-vis as economias periféricas ou não centrais essa é a realidade e de repente vemos que a globalização que poderia ter sido uma nova forma de hegemonia passou a ser um fenômeno em que a Ásia o leste asiático cresce fantasticamente o sul como a América Latina também cresce a África também começa a acordar com boas taxas de crescimento embora o crescimento dos países desenvolvidos é muito inferior mas cuidado agora estamos enfrentando uma nova realidade agora onde aqueles movimentos colocariam o foco a economia da globalização está sendo financiarizada e esse fenômeno da financiarização descola ou se separa cada vez mais e afasta cada vez mais da economia real temos portanto uma economia global financeira que levou a crise ou a implosão do sistema financeiro em 2008 e a única coisa em que eram hegemônicos os países centrais era justamente no controle dos fluxos financeiros que condicionavam e não da produção eram os fluxos financeiros que condicionavam e condicionam ainda a economia mundial o que me preocupa nesse fenômeno que a economia da globalização além de ser capitalizada ou financiarizada e talvez enquanto consequência disso produz desigualdades na distribuição da receita da riqueza até mesmo quando cai a pobreza em termos reais ou a marginalidade também em termos reais apenas para colocar o nosso foco num país distante na China existem 500 milhões de chinos que saíram da pobreza sem dúvida nenhuma e outros 300 milhões que estão nas classes média alta com muita capacidade de consumo e 100 milhões de milionários mas milionários de milhões mesmo portanto existe um fenômeno tremendo de mudança na realidade global estou falando da China mas posso falar também sobre a Índia passar a América Latina existe um fenômeno totalmente novo nesse sentido preocupa-me no entanto que a economia da globalização por exemplo vemos a financiarização da crise europeia e existe uma redistribuição errada e não estou falando que não elimine a pobreza mas está redistribuindo erradamente a riqueza quando cresce mas também quando fazem ajustes quando cresce você observa menos porque dá mais oportunidades a mais pessoas pessoas que antes não tinham essas oportunidades às vezes falei com o Lula sobre o que na América Latina sempre é identificado como luta contra a pobreza extrema e eu gosto de introduzir o conceito da marginalidade a luta contra a marginalidade marginalidade entendida como aquele segmento da população independentemente do número que está fora do sistema se o sistema essa mesa aqui são pessoas que estão à margem fora do sistema não esperam nada dele e também não querem dar nada ao sistema simplesmente vivem à margem do sistema isso pode ser pobreza extrema ou outras coisas quando você então inclui esse setor da população tirando eles da marginalidade tirando eles da pobreza extrema quando você inclui eles eles passam a ser cidadãos e sendo cidadãos começam a exigir saúde e educação para os seus filhos coisa que anteriormente eles nem pensariam em exigir portanto a integração dessas pessoas marginalizadas a eliminação da pobreza gera novos fenômenos sociais em termos de exigência da cidadania pessoas que aceitam que têm agora sim obrigações mas também direitos e portanto como todos nós primeiro exigimos os direitos antes de assumirmos as obrigações certo é uma regra comum para todos portanto a coisa certa que fazia o fenômeno antiglobalização que eu desenvolvi no meu trabalho é que o modelo econômico da globalização acumula riqueza em maior proporção do que aquilo que é capaz de redistribuir isso quando tem sucesso quando é bem sucedido quando é uma época de bonança de vagas gordas agora quando devem ser realizados ajustes como na Europa atualmente a redistribuição desse ajuste é terrivelmente desigual a Grécia perdeu em 5 ou 6 anos quase 30% do seu PIB quase 30% do produto interno bruto mais da metade da população grega perdeu de 50 a 60% da sua riqueza riqueza mais da metade e agora aliás ainda hoje agora mesmo eles estão discutindo se vão chegar a um acordo ou não estava falando sobre isso com Lula mais cedo por 2 bilhões de euros o acordo para que continue o financiamento da economia grega eu acredito que o erro da Europa tem sido grave houve também erros na Grécia com certeza e erros graves eles não têm costume por exemplo de pagar impostos na Grécia durante mais de 400 anos a Grécia estava submetida ao Império Otomano e uma forma de construir a pátria contra o invasor era não pagar os impostos depois de 400 ou de mais de 400 anos já estão acostumados e já não querem pagar imposto para ninguém a Grécia portanto precisa de reformas estruturais eles não têm aparelho produtivo não têm maquinário produtivo eles precisam de reformas tributárias ou fiscais mas olhem só o que mais chama minha atenção e vou falar uma coisa que não será falada no debate na Europa hoje mesmo que todas as notícias indiquem isso é que 2 bilhões de euros é a diferença para chegar a um acordo essa quantia de 2 bilhões de euros é a metade do dinheiro que saiu da Grécia nos últimos 10 dias e não acreditem que esse dinheiro saiu dos ricos esse já foi embora eles tiraram o dinheiro dos bancos e mandaram para fora não o dinheiro das pessoas mais humildes da classe média que está preocupado com o corralito da Argentina em 10 dias eles perderam já 4 bilhões de euros e agora estão discutindo por apenas 2 bilhões um outro paradoxo um outro paradoxo cara clara é que a Grécia tem uma despesa militar que é 4 vezes e meio superior às despesas militares da Espanha em relação ao PIB se a Espanha se a Espanha gasta por exemplo 0,9% do PIB a Grécia gasta 4,3% então ao invés de reduzir as pensões em 2 bilhões eu gostaria de gritar naquele debate na Europa que estão obrigados a reduzir então que eles reduzam as despesas militares por um tempinho não para que seja inferior da Espanha mas podem reduzir um pouco até esses 2 bilhões porque não estão ameaçados apenas ameaçados pelos fluxos de migrações o Okamoto falou sobre a Líbia antes por exemplo uma nota uma observação eu fui a Trípoli quando foram realizados os bombardeios da OTAN tentando parar aquela guerra falei com a secretária de Estado dos Estados Unidos aliás uma história que estou contando pela primeira vez em público era naquela época Hillary Clinton e falei também com o presidente francês Sarkozy na época ele que foi líder da operação contra a Líbia eu vi que seria uma catástrofe e durante os bombardeios da OTAN eu estava lá falando com eles tentando evitar a destruição do país e foi isso que aconteceu uma desintegração completa do país um país formado por centenares de tribos de las trezas mais importantes e vai levar anos de anos para a reconstrução então não estou preocupado apenas com o fenômeno de um tratamento de resistência como consequência da crise da imigração estou preocupado com o fenômeno de novas ondas de antisemitismo de novas ondas antimusulmanas por exemplo de novas ondas xenófobas de novos nacionalismos que vão se formando em todos os países da Europa mas fora dela também se eu leio as notícias e vejo alguns sinais de intolerância na convivência fico preocupado porque o Brasil é um país de convivência apesar das diferenças por isso estou preocupado estou preocupado porque isso pode ser superado apenas através do diálogo e da compreensão do outro na Europa olhem só na Europa a migração os fluxos migratórios são uma necessidade para a supervivência do continente no entanto desde a perspectiva dos movimentos antimigração é muito difícil que forças políticas defendam a necessidade da migração por causa da pirâmide da população europeia sem perder uma eleição é isso uma contradição óbvia eu acho que deve ser discutido e de fato estou colocando esse tema mas realmente não concordo mais para eleições agora vou falar um pouco sobre alguns temas que gostaria de dividir com vocês o Lula já está dando risada é verdade eu ajudo mas não concordo mais esse relatório que eu apresentei na primavera do hemisfério norte de 2010 dois anos depois da implosão de Lehman Brothers o relatório era curtinho não era um relatório de duas mil folhas na verdade existia uma parte executiva de sete folhas apenas e o total do relatório eram 38 folhas o relatório deve estar guardado em alguma gaveta de um escritório de algum chefe de estado de governo da União Europeia que encomendou o relatório agora existem alguns sinais de reação isso tem a ver com a política monetária do Banco Central tudo bem eu fiz o relatório apresentei oralmente em março de 2010 no Conselho Europeu justamente quando se concretizou o primeiro ato daquela tragédia grega porque o Papa Andeu que eu conheço bem é um bom amigo ele teve um surto de honradez quando entrou ao governo e contou as contas reais da crença para os outros 26 membros do Conselho Europeu em um surto de honradez e logicamente os demais mataram o mensageiro mas como você está falando dessas contas a gente prefere que você continue a mentir para a gente enganar a gente era 120% de dívida sobre o PIB grego com 14 pontos de déficit e assim por diante um monte de coisas o Papa Andeu falou de tudo isso a reação da Europa dos sócios e da Grécia foi uma reação errada e depois de sacrificar a terceira parte do PIB depois de um sofrimento e de acabar com a estrutura produtiva do país atualmente cinco anos após não deve mais 120% do PIB não 190% deve muito mais depois de um esforço de austeridade que eu chamei e vocês podem ler nesse livro austericídio eu chamei aquele esforço vocês não estão fazendo um esforço de austeridade que frequentemente é necessário tudo bem para fazer ajustes nas contas públicas mas vocês se esquecem das políticas anticíclicas eu disse políticas implementadas pelos Estados Unidos por exemplo nenhum governo revolucionário não foi o governo dos Estados Unidos que implementou políticas anticíclicas e o resultado após cinco seis anos é que o governo americano reduziu a dívida reduziu o déficit e o desemprego está hoje em dia em 5,4% nós reduzimos isso reduzimos aquilo reduzimos aquilo mais e o desemprego aumenta a 25% da população 50% e o desemprego entre os jovens após cinco anos eles não reconhecem que a política é errada por favor não me mal entendam países como a Espanha com as melhores contas públicas da Europa em 2007 e estou falando de melhores melhores até mesmo do que as contas da Alemanha melhores do que as contas da Alemanha em 2009 tinha uma das piores contas públicas do continente então apenas podia ajustar ajustar no setor público é claro mas a Europa abriu mão de investimentos durante anos e anos mesmo precisando delas agora o banco central o banco de investimentos começa a promover investimentos para gerar mais empregos mas apenas agora então frente aos Estados Unidos os Estados Unidos não apenas resgatou o sistema bancário mas também resgatou o setor automotor e coloca ou discute um tema interessante para ser discutido mesmo e é como melhorar a competitividade alguns chamam de reindustrialização como melhorar a competitividade na economia global que é o próximo tema que eu queria abordar a crise de governança é consequência desse desajuste do fenômeno de globalização principalmente do sistema financeiro mas também da economia e do comércio que tem impacto na realização da soberania e da democracia que seria o âmbito nacional mas devemos acrescentar que a velocidade a qual se movimentam os representantes dos parlamentos é infinitamente menor do que a velocidade a qual se movimentam as redes sociais por exemplo e diante das redes sociais os mais clássicos da política nós temos dificuldade de apresentar respostas às vezes pensamos se movimentos nas redes sociais podemos fazer movimentos no sentido contrário e esse não é o ponto na verdade é saber o que está acontecendo nas redes sociais isso dá para saber para determinar quantas iniciativas das redes sociais podem ser valiosas para que a democracia representativa seja também uma democracia participativa e estou falando além não estou falando de substituir nada foi inventado até agora para substituir a democracia representativa nada e cada vez que eu escuto que é uma democracia você coloca um adjetivo qualquer como real ou quando era mais jovem uma democracia orgânica democracia orgânica e por que eu não tenho liberdade mesmo sendo essa democracia orgânica é democracia real tudo bem cadê a liberdade liberdade para que não não existe substituto para isso e é isso o paradoxo está em crise até mesmo nos Estados Unidos onde predomina a vetocracia e não a democracia o que você diz ah eu estou contra isso antes de discutir então a democracia também lá está em crise mas não tem escolha é a democracia e quando tentam alguma alternativa afogando as liberdades logicamente fracassam mas não apenas fracassam as liberdades mas também a economia e o desenvolvimento é surpreendente e também existe um modelo como o chinês por exemplo um modelo que não é comunista é capitalismo do Estado não baseado na economia pública mas na economia privada com uma direção forte de capitalismo do Estado estou falando de um tema que me interessa qual seria a nossa responsabilidade real neste contexto que agora é uma vergonha dizer por causa do desprestígio da política o arte de governar o espaço público que compartilhamos e a política é justamente isso é a arte de governar o espaço público que compartilhamos a empresa privada governa um espaço privado certo? não é um espaço público no espaço público a dificuldade é que você governa sobre ideias diferentes ou ideologias diferentes mas eu vou falar de ideias porque pelo menos na Espanha eu acho que também no Brasil cada cidadão é potencialmente um partido político então não estou falando em ideologias vou falar em ideias ideias mais diferentes é claro frequentemente que se opõem ideias que se opõem você governa sobre sentimentos de pertença que são diferentes antes falei de sentimentos de pertença de nossa identidade que podem por exemplo ser culturais religiosos ou de outro tipo e isso que leva à diversidade certo? à diversidade dos sentimentos de pertença e você governa a partir disso e devemos preservar a diversidade de um ataque permanente contra ela porque os mais intransigentes radicais querem sociedades homogêneas e se você é diverso você quer estar contra aqueles e você tem que governar com a diversidade de sentimentos de pertença e cuidado você tem que governar sobre os interesses opostos também ou contraditórios os mais essenciais como por exemplo interesse ou relação entre empresário e trabalhador atualmente se analisarmos bem as coisas claro que são relações contraditórias mas menos porque no fim do dia existem interesses comuns para preservar a vida da empresa a criação da riqueza a ampliação da empresa mas tudo bem ela governa com interesses contraditórios eu governo sobre diversidade de ideias de sentimentos de pertença e contradições de interesses e você tem que fazer o que o Lula fez um projeto de país que seja de interesse de todos e que comprometa todos que engaje todos e por isso que estou falando da arte da política eu não governo para aqueles que pensam como eu porque se eu governasse apenas para aqueles que pensam como eu eu teria governado para mim sozinho porque cada um tem ideias próprias então como construir maiorias como despertar o interesse das grandes massas sociais para projetos de países superando essas contradições isso é arte da política e aliás liderança também e quando isso se perde é um problema estamos encrecados seriamente então a que deveríamos responder cada um de nós estou falando naquilo que eu acredito seja uma visão progressista alguns podem dizer ideológica olha se entendermos por ideologia o conjunto de ideias que articuladamente definem um projeto de país que nós queremos tudo bem então também é ideológica agora se entendermos por ideologia aquela armadura que você mostra num discurso de afirmação de si próprio eis a minha ideologia eu sou isto aqui e que normalmente você está ocultando na verdade uma carência uma falta de ideias para desenvolver problemas e desafios novos então estou falando de ideias e não de ideologias por isso devemos fazer uma grande abertura de ideias e questionar duas coisas uma tem a ver com o ministro da educação aliás como melhorar a governança e vou colocar apenas dois detalhes os governos os governos não apenas federais mas também estaduais municipais devem ser previsíveis no seu processo de tomada de decisões previsibilidade é a palavra chave mas previsibilidade é uma condição necessária porém não suficiente porque além de previsíveis eles os governos devem ser eficientes quando um governo toma uma decisão ou tem algum projeto tarda em operá-lo e demora quatro cinco sete anos para concretizá-lo você perde um monte de oportunidades oportunidades de criar riqueza gerar emprego etc isso depende de um processo de tomada de decisões que seja eficiente agora todo mundo pode acrescentar e transparente também claro transparente também mas o que é transparência eu vou dividir com vocês uma coisa por favor esqueçam você imagina que você governa em uma prefeitura e você tem um software um software que não é muito complicado sobre despesas e receitas vamos ver o orçamento receitas sem despesas cento e cinco tudo bem esse software dá semanalmente como evoluíram as receitas e cada semana como foram as despesas e cada vez que é tomada uma decisão de despesa e tem um atraso deve soltar um alerta um alarme para você pensar o que aconteceu o que parou porque por trás pode existir uma operação não legal esse orçamento teve um desvio de 30% solta um alarme porque esse desvio de 30% esse seria um exercício de transparência certo mas uma transparência séria então como melhorar a governança antes eu falei sobre as redes sociais não acredito que o governo deva preparar ou o partido x ou y uma resposta também para as redes sociais e que seja de confronto não dá certo o que você tem que ver na rede social e quantas iniciativas você pode incluir na participação um cidadão para enfrentar ou resolver problemas e canalizar essas iniciativas dialogar com as melhores iniciativas existem métodos ótimos para isso um segundo desafio como responder a pergunta como o Brasil por exemplo já que estamos aqui como nosso país se insere na economia mundial preservando a economia social do mercado como inserir a primeira coisa que a esquerda deve aceitar e é difícil para ela aceitar é para que se inserir na economia global você tem que ser uma economia altamente competitiva com boa produtividade e boa tecnologia então produtividade e tecnologia para aumentar a competitividade isso não significa esquecer a dignificação do trabalho na Espanha todo o ajuste da crise foi realizado com emprego e com deflação ou redução dos salários destruindo dos empregos e também dos salários porque não tínhamos mais uma boa política monetária eu aposto por uma economia competitiva e para isso devemos melhorar a produtividade a eficiência é claro e paradoxalmente também devemos melhorar aquilo que eles chamam de capital humano horrível essa terminologia como redistribuir apenas podemos redistribuir receitas ou riquezas se tivermos um excedente econômico se não não vamos redistribuir receita ou riqueza porém pobreza miséria se cair a capacidade de produção podemos redistribuir equitativamente tudo bem mas olha eu não entrei na área política para redistribuir miséria mesmo equitativamente eu quero redistribuir bem estar então o mecanismo de redistribuição já foi inventado senhor ministro da educação já foi inventado e além disso um círculo virtuoso enquanto mais formação tenha as pessoas enquanto melhor a educação desde o primário até a formação de excelência mais fácil será aumentar a competitividade e a produtividade do sistema porque olha não é um esforço físico não é mais o que existe do pescoço para baixo não na verdade o que importa é o que temos do pescoço para cima estamos na sociedade do conhecimento e devemos utilizar a cabeça cada vez mais e por isso acabou a diferenciação entre homem e mulher embora muitos resistam a isso ainda porque o que temos por cima do pescoço não existe uma diferença de força você não mensura isso em termos de força mas em termos de capacidade em termos de conhecimento e saúde também saúde serviços de saúde são os dois mecanismos de redistribuição por excelência e também aspectos previdência social como o que acontece com a aposentadoria tudo isso e porque é um círculo é um círculo ao qual sempre vamos chegar porque às vezes uma economia apresenta dificuldades para concorrer se os salários diretos aumentarem rapidamente e esse é um problema da competitividade das economias sul-sul não norte-norte mas sul-sul quando os salários não podem aumentar porque saem da concorrência rapidamente então a redistribuição através da educação e através da saúde que é redistribuição da riqueza melhorar o capital humano e a competitividade para o que olhem eu estou convicto de que existem três variáveis estratégicas que definirão a posição de qualquer país estamos aqui no Brasil então do Brasil na economia global existe algo devemos melhorar a infraestrutura e logicamente tirar gargalhos e devemos trabalhar muito nesse sentido e não deve ser feito pelo capital público necessariamente isso pode ser feito pelas poupanças particulares através do mecanismo dos governos que é um bom marco regulatório se tem um bom marco regulatório podem fazer muitas coisas ser muito previsível com o marco regulatório você pode ser muito previsível e eficiente também o mundo até mesmo com altos e baixos o mundo precisará cada vez mais de um aumento da produção agroalimentar a China pode dar de consumo com as terras quase 40% da população do país e acreditem que o governo chinês a única coisa que não vai abrir mão é da alimentação do seu povo podem existir outros problemas ou de outro tipo mas eles não vão falhar na alimentação 60% da alimentação eles devem comprar fora do país um primeiro elemento a parte de alimentos energia e outras matérias pela energia do mundo continuarão as guerras de repente a briga ou a guerra pode ser mais ou menos violenta mas haverá briga pela energia as não renováveis e também as fontes renováveis terceiro elemento que parece um setor mas na verdade além do setor é algo que passa por outros como diversificar a economia aproveitando a revolução tecnológica e a informação como fazer para que as nossas iniciativas inovadoras principalmente aquelas dos jovens aproveitem a revolução tecnológica não apenas como setor da atividade mas como uma tecnologia que aumenta a competitividade agroalimentar energética ou de produção de aço que vocês quiserem portanto a incorporação da revolução tecnológica a formação de capital humano em tecnologia da informação de TI é importantíssimo qual o nível do Brasil seria a pergunta do milhão sobre esses três elementos alimentação energia e TI bom o Brasil tem uma sorte mas também uma descraça ao mesmo tempo vocês tem tudo vocês tem tudo tem agroalimentação a capacidade é praticamente infinita e a capacidade de aumentar a produtividade também é enorme não apenas a capacidade de produzir mas também de aumentar a produtividade e às vezes existem gargalhos por exemplo em termos de infraestrutura para escoar essa grande capacidade de produção também são importantes em energia com certeza mais uma vez vocês tem tudo desde o petróleo só água o que você quiser ainda tem a decisão de incorporar novas tecnologias para diversificar e fazer mais eficiente toda a produção de repente aqui eles têm os principais problemas mas vocês têm uma população uma pirâmide fantasticamente jovem que pode atender a essa necessidade existem mais perguntas do que respostas mas eu continuo fazendo perguntas e buscando as respostas para elas existe muita análise distorcida errada como vi na Espanha com impaciência o Brasil deve fazer ajustes esses ajustes podem levar um ano um ano e meio para consertar as condições e que pode ser possível fazer políticas anticíclicas porque existe muita capacidade de investimentos que está esperando para ser concretizados em momentos como este não estou falando de momentos de alta quando a economia cresce a 4% até um bobo pode construir um relógio o problema é fazer ajustes quando a economia vai mal e logicamente implementar políticas anticíclicas eu entendo a aflição que existe a preocupação mas eu acredito e já para concluir não vou explicar que essa aflição que essa preocupação é mais por motivos políticos do que devido à situação econômica muito obrigado a pedido a pedido do presidente Felipe Gonzalez a pedido do presidente Felipe Gonzalez a pedido do presidente Felipe Gonzalez convido o presidente Lula a se juntar a nós aqui na mesa por favor muito obrigada nós vamos retomar os nossos trabalhos com o primeiro que se inscrever e eu falei que encerrou as inscrições se tiver um desesperado ou uma ainda a gente aceita não adianta fazer assim para mim é um papel com nome e tudo se der eu informei que era para se inscrever então ministro Renato Janine eu pergunto ao pessoal do apoio se tem um microfone para as pessoas que vão fazer perguntas caso contrário eu posso ceder o meu não só se inscrever ministro Renato Janine por favor não pode que não te deram o microfone não pode levar quem está no apoio presidente Felipe Gonzalez a Espanha passou em 25 anos da ditadura franquista a um regime democrático próspero e socialmente bem mais justo a América do Sul está fazendo isso desde o ano 2000 os principais países de nossa parte do mundo elegeram governos de esquerda que efetuaram mudanças notáveis em suas sociedades mas enquanto a Espanha em 25 anos consolidou essa mudança nos nossos países da América do Sul essas mudanças estão sob forte ataque com várias forças contestando até mesmo a legitimidade das eleições dos governos de esquerda nesta parte do mundo como o senhor vê esta situação presidente não quero dizer que eu quando eu não sei se parece conhecido mas depois de 10 anos de governo e estive quase 14 eu vivenciei essa situação onde eram ataques contínuos permanentes e por vários motivos mas eu tive essa experiência durante todos esses anos existe algo ótimo muito interessante existe uma declaração já publicada em 1987 do um que foi diretor do jornal espanhol conservador ABC foi publicado numa revista essas declarações onde ele explica coisas surpreendentes como por exemplo a estratégia para acabar com o governo do qual eu era presidente e ele disse uma coisa interessante ele disse assim nós tivemos que colocar em risco até mesmo a estabilidade do estado para tentar tirar o Felipe Gonzales do poder dito isso eu acrescento são declarações deles eu sabia o que estava acontecendo porque se você leva 10 anos no governo você sabe o que acontece na imprensa isso não foi publicado na época apenas mais tarde ele disse um comando que era a terminologia que ele usava de jornalistas e juízes e procuradores dispostos a tudo podem acabar com qualquer governo eu tive essa experiência agora é uma anomalia estoica que a esquerda chegou ao poder na América Latina como também no sul da Europa através da eleição das urnas a teoria geral era que a esquerda poderia cessar ao poder através das botas e não dos votos agora a esquerda aprendeu a vencer eleições e realmente como aconteceu no sul da Europa deve continuar aprendendo a governar maiorias inclusive o problema de resistir a ataques mais ou menos consideráveis às vezes se confundem um com outros ataques mais ou menos consideráveis que acontecem em todos os sistemas democráticos ora porque fui chamado de pragmático isso negativamente peorativamente na América do Sul e também aliás no sul da Europa e na América Latina apenas uma ideia eles me chamavam de pragmático porque eu disse que a esquerda não podia estar sempre inventando o futuro para que depois a direita sempre governasse no presente porque em algum momento teríamos que nos decidir a governar o presente para tentar mudar o futuro nós enquanto a esquerda que é mais complicado do que inventar o futuro aliás governar o presente é sempre mais complicado do que inventar o futuro sempre cheio de contradições o que o Lula fez agora aquele nome está ouvindo aliás Mitterrand falou isso uma vez apenas para concluir essa parte o Lula converteu o PT em um partido de governo isso significa que governo ou alternativa de governo quando o Partido Socialista francês que não era partido de governo ou alternativa pediu essa lição mas o Mitterrand disse olha Felipe quando as pessoas não gostam daquilo que os conservadores façam devem olhar para algum lugar e o que nós conseguimos é que aquele lugar para olhar seja esse o PT é partido de governo e também alternativa de governo e o capital a experiência acumulada para o futuro é justamente esse e deve pensar nisso porque eu já sofri os mesmos ataques as mesmas incompreensões mas devemos lembrar que a democracia tem legitimidade de origem que é o voto e legitimidade de exercício que não é mais o voto é o respeito ao pluralismo é o respeito à independência do judiciário o respeito então se você tem legitimidade de origem através dos votos e você perde a legitimidade de exercício você não apenas vai perder a eleição mas também a sua natureza como alternativa de poder a próxima inscrição Bom dia a todos e a todas gostaria dessa pergunta de saudar o Instituto Lula e seus parceiros pela iniciativa nesse momento pouco de certa forma que a gente percebe uma cena fascista crescendo não só no Brasil mas no mundo então acho que oportuno e necessário esse debate sobre os novos desafios da democracia e eu gostaria de fazer duas questões rapidamente uma primeira já que o tema dessa nossa reflexão de manhã se chama novos desafios da democracia e não novos desafios da democracia no Brasil então estou pensando o mundo como um todo reportar a um velho desafio da democracia mais particularmente a questão dos militares e das forças armadas resolver um pouco o presidente Felipe Gonzales da extensia dele entre 1982 e 1996 que foi muito importante em 1981 para quem não sabe não se recorda nós tivemos uma tentativa de golpe fracassada na Espanha de um golpe militar o 23F em 23 de fevereiro e apesar do ingresso da Espanha em 82 na OTAN o governo do senhor teve um papel importante na construção digamos desse controle civil democrático sobre as forças armadas na direção política sobre as forças armadas em larga medida isto segue ainda pendente não só na América Latina e o Brasil não foge disso o que não significa que estamos às vésperas em golpe militar não se trata disso mas a questão da direção política das forças armadas ainda é uma tarefa ainda por se conquistar e eu acho que o caso da Grécia que o senhor citou ilustra isso de forma bastante clara por que não se reverte esses 4.3% destinados às forças armadas então se eu pudesse falar um pouquinho sobre como que foi esse processo ao longo dos quase 14 anos à frente do governo da Espanha de construção da direção política sobre as forças armadas e uma outra questão rapidamente é que o senhor comentou nessa fala que fazia potenciar digamos a tribo da internacional socialista e é uma outra tribo de certa forma que não tem endereço formal mas a tribo da internacional ou digamos da internacional do capital financeiro e que eu normalmente solicito de passagem em passando nessa fala mas que eu lhe pergunto se não seria o caso de enfrentarmos de uma forma mais decidida se a gente olha principalmente a partir de 79 a ascensão da Tátia no Reino Unido doê em 81 nos Estados Unidos e todos os desdebramentos que se seguiram dessas políticas econômicas tanto o tátia quanto o econômico sim quando a gente olha os dados inclusive dos Estados Unidos no momento nos anos 90 com o governo Clinton com o governo democrata a gente percebe que o processo de concentração de renda ele não se reverteu ou seja se nós não atacarmos esse problema da desregulamentação das economias nacionais nós não continuaremos enxugando gelo de certa forma à medida que o que nós percebemos é eventualmente como também foi dito na fala de senhor a redução da pobreza mas muitas vezes não só a manutenção até o crescimento da desigualdade então essa que é uma questão para além da governabilidade dos novos movimentos que estão colocados eu acho que isso tem reflexos evidentes temos uma nova geopolítica internacional colocada principalmente no século XXI novos vértices de poder enfim questão da reforma da governança internacional ou no sistema de botões e outros mas eu acho que essa questão do capital financeiro nunca veio contemplada nas falas e sim a gente tentando correr atrás para minimizar esses prejuízos que essa financiarização tem trazido a toda essa situação do planeta obrigado bom vou tentar ser breve seguindo o conselho quase mandato da Clara vamos ver olha a minha experiência com a reforma das forças armadas na Espanha foi melhor do que com a adaptação do aparelho judicial e do poder judiciário independente da democracia é uma afirmação bem rotunda e com certeza vou receber muitas críticas por isso mas eu vou dividir a minha experiência os militares na Espanha aceitaram perder perder autonomia enquanto defesa em troca de melhorar a sua profissionalidade a sua respeitabilidade sua dignidade diante da cidadania e funcionou muito bem deu muito certo até mesmo daquela tentativa de golpe de estado a essa altura do campeonato tantos anos mais tarde quando os golpes de estado não são mais uma moda às vezes não apenas por um problema de moda mas porque os militares quando existe um desastre bem grave eles mesmos também discutem o que fazer com o poder com tanto desastre então os golpes militares não estão mais na moda eu posso dizer que a Espanha com dois séculos de militarismo e sempre com o suporte de grupos civis conspiradores os militares sempre tiveram um comportamento muito bom em relação à democracia à profissionalidade e continuam a ser a instituição mais respeitada do país olhem só pelas missões internacionais pelas tarefas as lutas contra a catástrofe etc foi uma reforma difícil com certeza mas no entanto houve alguma resistência mas não foi difícil e mudou radicalmente rapidamente poderia contar aqui um monte de histórias de conversas com militares que já eram democratas na última etapa do franquismo e portanto eram minoria e mal considerados dentro das forças armadas mas poderíamos falar durante muito tempo sobre isso sobre a Grécia isso tem raízes históricas em termos da relação com a Turquia por um lado e pela autonomia do poder militar que não foi resolvido ainda e estou falando da autonomia do poder militar vis-à-vis do poder civil essa relação não foi resolvida apesar do golpe de estado superado que foi a ditadura dos coronéis eu acredito que essa relação ainda não foi bem resolvida mas eu não consigo entender que o governo de Chipras que fatam cinco votos para ter a maioria absoluta compactua com um partido nacionalista nacionalista de extrema direita que colocou nas mãos deles o ministério da defesa e outros cargos importantes isso realmente é chocante você poderia compactuar com outras forças eu realmente não consigo entender que o governo progressista da Grécia não seja capaz de fazer uma redução das despesas militares para não continuar a castigar a população não dá para entender eles que deveriam explicar isso e não vou entrar em outros detalhes se o senhor está certo sobre a tribo do sistema financeiro internacional para minha surpresa quando eu estudei a globalização a primeira coisa que foi globalizada e o que mais eficazmente foi globalizado são os movimentos ou fluxos de capitais em um casino financeiro global às vezes eu tive que me retificar e pedir perdão aos casinos por essa afirmação porque os casinos têm regras e o sistema financeiro mundial realmente violou todo tipo de regulação não que existiam regulações não existiam mas não tinha nada a ver a regulação com os movimentos ou fluxos de capitais em nível internacional e poderia colocar números que vocês nem acreditariam porque o problema continua ainda hoje e não com os bancos não se enganem não são os bancos aqueles que criam a próxima bolha financeira temos os chamados o sistema bancário à sombra a canalização das poupanças através de vários fundos de investimentos porque a retribuição das poupanças na Europa ou nos Estados Unidos aquele poupanzinha de cada cidadão é uma retribuição mínimo você às vezes compra com juros negativos da Alemanha ou com títulos da Alemanha ou dos Estados Unidos é coisa de louco eu compro título e poupo então uma parte das poupanças são desviadas e cuidado com esse fenômeno estão sendo desviados através do gerenciamento de fundos que buscam oportunidades de rentabilidade ou lucratividade que não seja lucratividade negativa inexistente de bônus ou títulos ou outros produtos bancários agora está uma vez foi regulamentado um pouquinho não o suficiente mas que foi regulamentado mais ou menos o funcionamento dos bancos depois dessa pequena regulamentação como não existe o mesmo tipo de supervisão sobre outras figuras financeiras é por aí que fogem esses capitais isso tem a ver com o neoliberalismo Thatcher Reagan eu fui acusado na Espanha de fazer a mesma política que a Margaret Thatcher no mesmo momento em que desregulamentava a Margaret Thatcher ou tirava o leite das crianças nas escolas o meu governo na Espanha introduziu a educação obrigatória e gratuita até os 16 anos de idade e vocês acreditando não foram isso foi em 1983 a França o nosso vizinho mais ao norte introduziu a educação secundária o segundo grau obrigatório em 1812 gente uma diferença de apenas 170 anos e como eu realmente acredito ser ministro da educação eu acredito que a resposta aos nossos problemas no fundo mesmo tem a ver com educação educação e mais educação então são três prioridades educar educar e educar e nós levamos 170 anos mais tarde que educar franceses para implementar a educação gratuita dos meninos e meninas até os 16 anos de idade o neoliberalismo desregulador teve maior trascendência no funcionamento do sistema financeiro do que as relações industriais mais trascendência não estou falando que seja pior ou melhor eu me lembro das discussões com a Thatcher poderia contar um monte de discussões um monte de histórias quando ela no conselho europeu com outros 12 membros dizia assim aqui o único chefe de governo que realmente tem as causas bem colocadas sou eu vocês não ele falava ela falava assim mesmo sou eu que tenho as causas bem colocadas e desregulamentava isso desregulamenta aquilo é realidade que os sindicatos do Reino Unido a Thatcher aliás venceu não depois da greve dos mineiros olhem esse detalhe porque a esquerda também deve entender isso com sensibilidade a Thatcher venceu depois de uma greve do sindicato de greve dos coveiros quando existiam famílias na Inglaterra que levavam 10 dias sem poder enterrar o seu familiar a indignação social foi tão que eles poderiam ter comprado a Thatcher e mais quatro Thatchers então devemos ser responsáveis também em relação aos erros que são cometidos eu acredito que o neoliberalismo continua a dominar a resposta política como hegemonia de pensamento mas não porque tem uma resposta mais eficiente estou falando desde a Europa estou falando porque o neoconservadorismo a social democracia não tem uma resposta na qual as pessoas acreditem não tem uma resposta alternativa tem uma resposta defensiva porém não alternativa agora com as dificuldades do partido socialista na França são dificuldades porque eles chegaram à eleição com uma resposta a defensiva e não com uma proposta a ofensiva sobre como inserir os nossos países na nova realidade da globalização e não estou dizendo que tenham a solução não estou dizendo é que disso devemos falar como fazer uma economia social de mercado de verdade estou concorrendo uma ideia chave eu acredito na redistribuição da receita da riqueza mas na redistribuição da receita quando essa riqueza cresce e é gerada a riqueza porque eu não acredito na redistribuição da carência da miséria se um governo acredita que está fazendo políticas de esquerda destruindo a sua infraestrutura produtiva eu sempre falo que estão errados estão errados não porque é muito melhor nacionalizar do que isso aqui que faz a empresa privada não 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 é bem assim pelo menos não existe uma demonstração na história de que isso seja verdade de repente nós inventamos tudo bem mas até agora não é verdade e por isso você deve ter o talento para fazer com que a economia seja competitiva cresça gerando riqueza e também a capacidade reguladora de ter mecanismos de redistribuição dessa riqueza se você destruir sua infraestrutura produtiva por algum erro você vai levar anos e anos para reconstruí-la portanto devemos fazer alguma coisa realmente e agora já está sendo formada a próxima bolha financeira global vemos esses sinais e ainda não foi regulamentado o funcionamento dos bancos a nível mundial já vemos um processo e mais uma vez haverá uma bolha financeira global através desses fundos desses bancos à sombra não dos bancos tradicionais existe menos risco neles bem nós temos um compromisso entre todos de terminar as 13 horas é possível que se estenda um pouquinho mas eu vou ter que apelar são nove pessoas para falar ainda eu vou ter que apelar para que as perguntas sejam bem curtas e as respostas não tão curtas porém também curtas o próximo é deputado federal Nilton Tato e para orientar quem está com o microfone andando por aí depois dele o companheiro Max Altman Presidente Felipe nós também temos um desafio de incorporar novos temas e eu queria falar com relação a mudanças climáticas tem um desafio muito grande de produção de alimento para bilhões de pessoas e ao mesmo tempo também o acesso desses bilhões de pessoas para os bens e serviços produzidos pela humanidade para que tenha um mínimo de qualidade de vida e aí nós temos uma dificuldade muito grande na esquerda de discutir consumo padrão de consumo e ao mesmo tempo também discutir o tema do próprio tema das mudanças climáticas então eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário na medida em que se a gente incorporar hoje bilhões de pessoas ao acesso de serviços e ao produto alimentação para todos o planeta não suportaria então gostaria de comentar o senhor em relação a esse tema olha para essa preocupação ainda não temos uma resposta mas eu gostaria de falar algo realmente promissorio eu acho que este planeta tem sim capacidade para alimentar atualmente a todas as pessoas que nele vivem e digo mais eu já tive essa experiência no governo agora não existe ainda a capacidade para ser eficiente na distribuição de sedentes alimentares que são desperdiçados então a resposta para os problemas da alimentação existe e haverá mais aliás em termos tecnológicos existe uma restrição ambiental com certeza o Papa Francisco está certo e olhem que não tem superfluo pela primeira vez a igreja católica coincide com a ciência pela primeira vez em 2000 anos da história não é brincadeira desde Newton e companhia nunca houve uma convergência entre a igreja católica e a ciência agora coincide nesse tema e tudo bem que a igreja católica chame a atenção sobre isso eu sou um cristão com deficiência e abandonado pela fé mas tudo bem eu tenho formação cristã fazer o que eu fui educado assim mas a fé me abandonou e portanto não tem uma característica de ser crente mas eu gosto humanamente do Papa Francisco e tenho uma relação razoável com ele que começou em janeiro de 2001 em plena com aqueles problemas do corralito na Argentina isso para vocês se localizarem um pouco aí no tempo em relação às mudanças climáticas existe uma consciência cada vez maior agora o processo de tomada de decisões não é eficiente quando falamos de consumo haverá capacidade para poder suportar o consumo de milhões e milhões de seres humanos sem alterar o equilíbrio do planeta se houver um acordo eu acho que conseguimos sim mas devemos ser conscientes de algo aqueles que não têm capacidade de consumo não renunciam a consumir estão obrigados a não consumir sendo assim se você pede para uma pessoa que abra mão daquilo que não tem a pessoa não vai entender o luxo do século 21 é abrir mão para não entrar em um consumismo irresponsável porém para abrir mão para renunciar você tem que ter algo aquele que não tem não vai renunciar a nada simplesmente não teve tempo de consumir ainda isso é válido para as pessoas e também para os povos e por isso é muito difícil conseguir um acordo porque a Europa e os Estados Unidos aqueceram o planeta ia fazer uma piada mas não estamos através da internet não vou fazer isso e tem um cardeal na Espanha que interpretando a encíclica do Papa disse que as relações homossexuais e a lei do aborto são incompatíveis com a preservação do meio ambiente ou em outras palavras contribuem para o aquecimento global vá saber por que mas existe a possibilidade tudo bem seja uma boa interpretação da encíclica eu tenho a minha própria interpretação de porque essas coisas contribuem ao aquecimento global é importante que consideremos que aqueles que produziram esta situação atual de deterioração do meio ambiente foram nos últimos 150 anos os países industrializados desenvolvidos e agora não temos mais tempo de dar vantagem aos países em desenvolvimento para que eles consumam ou aumentem a parte deles da produção com o aquecimento global e chegar a um ponto de equilíbrio eu acredito realmente a minha visão otimista eu acredito que a revolução tecnológica formasse instrumentos para fazer uma indústria ou uma atividade de recuperação de equilíbrios ambientais nas outras atividades economicamente lucrativas eu não proponho nenhuma saída impossível e que os seres humanos que nunca consumiram que sejam responsáveis e que a grana consumam esse não é o caminho essa é a saída estou falando de indivíduos e povos deve ser outra saída e devemos desenvolver realmente uma inovação de indústria amigável para o meio ambiente na Espanha foram impulsionadas políticas de energia alternativa e agora tem movimentos sociais porque essas políticas não foram para a frente o governo está pensando em colocar um imposto sobre a energia solar de consumo privado imaginem só se você comprar um pneu solar e substituir a energia não renovável por uma energia renovável você tem que pagar você tem que instalar e ainda pagar um imposto um pouco incompreensível realmente espero que encontremos o caminho de uma indústria de recuperação de equilíbrios ambientais que gerem emprego atividade econômica e transforme isso já começou de fato existem muitas inovações nesse sentido e eu realmente espero que os jovens estejam envolvidos nesse processo já existem algumas linhas algumas políticas Max Max Altman e o servidor aqui em Palhares da Casa Maior nós estamos assistindo ultimamente uma grande contra-ofensiva da direita da extrema direita e dos setores golpistas contra governos eleitos democraticamente aqui no nosso continente e parece que orquestrados por uma central não identificado ainda isso ocorre por exemplo na Argentina contra Cristina Kirchner no Equador com a lei de herência de Rafael Correa contra Evo Morales na Bolívia e eu gostaria de saber diante desse quadro dessa ofensiva da direita da extrema direita e de setores golpistas gostaria de entender a razão da sua visita à Venezuela em apoio a setores da extrema direita local e alguns setores golpistas para que possamos ter uma uma visão clara da posição da sua posição em relação aos desafios atuais da democracia no nosso continente com cautela não vou excluir a resposta a minha convicção democrática a minha convicção democrática pessoalmente não me leva a defender aqueles que pensam como eu mas defender a liberdade de pensamento e de atuação ou de ação de todos aqueles que pensam como eu e também daqueles que pensam diferente na Venezuela encontrei algumas surpresas conheço o país há muito tempo apenas um exemplo simbólico se alguém é conservador da direita se for golpista nem conta comigo isso para começar golpista da esquerda e também da direita essa coisa que eu ouço às vezes da grande aliança das forças armadas e o povo não isso não é democracia seja quem falar não nunca vão derrubar uma revolução que tem uma aliança entre as forças armadas e o povo não meu filho eu quero saber dos votos pela via das votas dos militares eu não estou de acordo eu concordo com o Pepe Mujica nesse sentido nada de votos eu quero votos um exemplo simbólico eu realmente custa para mim com dor quando fui a Caracas visitar Teodoro Petkov e quem que é Teodoro Petkov além do prefeito Ledesma que pensa mais ou menos como eu se quiserem colocar na direita internacional relacionária conspiradora fazer o que com que eu tenho algumas diferenças e algumas semelhanças não tem nada a ver com o que está acontecendo na Venezuela o Evo Morales também pelo amor de Deus não confundamos as coisas eu visito Teodoro Petkov quem que é Teodoro Petkov ele é neto tudo bem a genética muda de um brigadista internacional de origem polonês que morreu na guerra civil por defender a democracia na Espanha frente aos militares mas quem é ele na Venezuela um lutador contra a ditadura de Pérez Jiménez foi um guerrilheiro dos primeiros 60 guerrilheiro dos primeiros 60 em lutar contra Betancourt Romulo Betancourt até que entendeu que o caminho não eram as botas porém os votos e fundou um movimento para o socialismo o MAS replicado na Bolívia e outros esse é o Teodoro Petkov um cara da esquerda mas da esquerda mesmo da esquerda dura revolucionária eu diria que nunca mudou sempre foi crítico e que num momento determinado Brezhnev que Deus tenha na glória o expulsou do movimento comunista porque criticou a intervenção da União Soviética na Tchecoslováquia ele se postulou várias vezes a ser candidato várias vezes a presidência e foi com o governo de Caldeiras que ele entrou no governo quando o partido dele o MAS apoia Hugo Chávez ele mesmo disse que ele não apoia o Chávez legitimamente isto desde a esquerda e criou um jornal que chama Tal Qual aliás chamava o jornal também um jornal sumo que é um jornal crítico desde a esquerda hoje é online e tem frequência semanal enfim encontrei com ele tem 83 anos sempre curto muito as conversas com ele temos coincidências normalmente agora coincidimos numa coisa ele é muito mais da esquerda ele é muito mais radicado que eu eu confesso tudo bem não tenho problemas mas é incompreensível que Teodoro Petkov esteja sendo processado não possa publicar o jornal nem também não pode sair do país aliás nunca com o Chávez vocês devem saber disso então eu fui lá entregar um prêmio Gazzetta Jornalismo ele saiu do MAS ou aquele partido que ele fundou porque o MAS escolheu o Hugo Chávez e ele não apoiou por isso por isso aquilo e criou o jornal tem direito é legítimo existe uma conspiração internacional golpista para derrubar os governos não acredito nisso pode existir sei lá não sei eu não acredito absolutamente não acredito nisso que existem interesses políticos em alguns sinais políticos internamente de cada país eu fui acusado pelo presidente Maduro de utilizar a Venezuela para os problemas políticos da Espanha não é assim não é verdade não é verdade pelo menos até hoje porque já as eleições já foram e vocês devem saber disso claramente não é verdade agora fico preocupado por exemplo não me preocupe o que acontece no Equador posso concordar ou não com o presidente Correa porque ele vai vencer as próximas eleições e com maioria absoluta então não vamos confundir e ele vai vencer essas eleições legitimamente portanto olha eu não faço parte de nenhuma conspiração aliás quando eu faço críticas o direito a fazer críticas principalmente porque a democracia é um valor universal aliás como foi a revolução comunista ou de outro tipo quando eu faço críticas eu não as faço porque concorda com a ABC concorda com eu conheço o prefeito Ledesma de Caracas desde os anos 80 ele é mais jovem do que eu 10, 12 anos e olha fiquei surpreso que o prefeito Ledesma com 975 mil votos dos cidadãos de Caracas para ser prefeito com maioria absoluta seja preso hoje e amanhã tem uma ordem judicial de detenção com data do dia anterior é surpreendente e não me parece razoável aceitar isso mas até aí eu cheguei porque a única mensagem que eu quero que vocês pensem a Venezuela tem uma crise econômica social a infraestrutura produtiva quase desapareceu tem crise de segurança tem crise de vários tipos eu digo sinceramente apenas através do diálogo apenas o diálogo democrático vai poder tirar a Venezuela dessa crise é possível ter esse diálogo democrático sim é possível agora provável não é provável é possível porque sempre é possível mas não é provável portanto em que todos podemos estar de acordo independentemente de diferenças ou divergências que existam eleições democráticas e que o povo decida pronto é isso e essas eleições serão em novembro e se o povo resolve mudar a maioria do parlamento tudo bem esse senhor aqui governou sem maioria parlamentar absoluta durante muitos anos você negocia conversa muda a maioria e você tem que dialogar e falar até mesmo para provar o orçamento do país é bom é ruim não é a saída é a saída mais razoável uma vez eu disse para o Chávez e dei muita risada com ele aliás já para concluir por cada vez que eu visitava a Venezuela às vezes convidado por ele outras vezes para outras atividades sempre encontrei com o Chávez da última vez foi durante cinco horas de reunião e eu falei com ele sobre várias coisas eu nunca fui a favor de nenhum golpe de Estado até mesmo em favor do seu Chávez também fui contra o golpe que tentaram contra você eu realmente a via das botas golpe de Estado produz muita repugnância democrática e ele estava risada e você está certo ele me disse e ele disse eu adverti o teu arquivo inimigo Carlos Andrés Pera em novembro de 91 que estava sendo preparado um golpe e ele disse não não mentira e em fevereiro você entrou com os seus homens no palácio do governo e ele dando risada mas dando risada às gargalhadas mesmo e ele sabia mas não acreditava e uma semana antes do golpe ainda não acreditava mas dava risada tudo bem com o Chávez você podia conversar eu nunca deixei de conversar com o Chávez sobre os problemas que eu já vi durante o mandato dele agora não tem mais a via do diálogo eu não faço parte de nenhuma conspiração internacional acredite eu defendo os valores da democracia que tão difícil foi conseguir na Espanha e na América Latina Joaquim Palhares depois a companheira Lira do Levante Popular da Juventude em primeiro lugar eu queria também cumprimentar o Instituto Lula e a Fundação por seu abril e por seu de Schroeder pela realização desse encontro o tema é por demais importante e o momento talvez seja mais significativo ainda eu queria dizer ao senhor presidente que o debate no nosso país presidente está interditado não há como se fazer um debate no nosso país somente com muita força com muita tenacidade se consegue colocar alguns temas para que o povo tenha conhecimento do que acontece eu no sentido de contribuir com o andamento do debate eu vou deixar de fazer a pergunta que eu gostaria de fazer porque eu já me senti atendido por duas ou três questões que antes foram colocadas eu só gostaria presidente de fazer uma pequena lembrança não é uma correção é uma lembrança na verdade o grande responsável pela luta anti-globalização é o Fórum Social Mundial que nasce com o movimento de Seattle contra a OMC em setembro de 99 passa pelos movimentos de anti-globalização de Portugal e da Itália desencadeia depois na criação do movimento ataque na França e vem para Porto Alegre em 2001 e constrói a possibilidade do debate democrático globalizado de um outro mundo possível lembro também que este Fórum de 2001 e o Fórum de 2002 possibilitaram o fortalecimento da presidência do presidente Hugo Chávez e criaram as possibilidades da vitória do presidente Miller aqui no Brasil que discursou num dos dias do Fórum de 2002 para mais de 150 mil pessoas que fortaleceu o Evo Morales que fortaleceu o Lugo que fortaleceu que fortaleceu o Mujica e conseguimos construir nesse Brasil com a liderança deste homem que está a seu lado da luta contra a Alca e com a participação inesgotável e que tem que ser reconhecida do Hugo Chávez pois bem ele lá foi vítima de um golpe dado pela mídia e nós aqui estamos passando por este mesmo momento a mídia aqui lidera as forças que querem dar um golpe na democracia brasileira e pasmem atendendo a uma questão colocada pelo professor o senhor responde que os militares na Espanha se adequaram muito melhor do que o poder judiciário parece que aqui no Brasil as coisas são muito parecidas era isso obrigado obrigada Lira companheira Lira ah não você vai responder desculpa é claro que é mais uma reflexão do que uma pergunta eu concordo que o Fórum Social Mundial e o Fórum de São Paulo etc eles miraram para um novo desafio que era justamente a globalização que gerou os movimentos anti-globalização devemos revisar ou afinar o diagnóstico para identificarmos como tentei fazer hoje que o problema da globalização não é que é um instrumento do imperialismo para continuar dominando os países em desenvolvimento independentemente da intenção de cada um eu digo que desde 98 até hoje o crescimento da economia mundial uma outra coisa logicamente a responsabilidade de cada um enfim mudou radicalmente passando de ser um crescimento norocidental e passou a ser um crescimento sul oriental portanto a economia cresce no sul e no leste muito mais rapidamente do que no norte quando aceitamos isso devemos então colocar o foco em quais os defeitos que devemos retificar com as nossas propostas do modelo da economia da globalização eu me lembro o lema de um outro mundo é possível e eu que sou reformista desprezível quando eu ouvia um outro mundo é possível você fica com muita ilusão bom e se não for possível outro pelo menos esse em que estamos é claramente melhorável dá para melhorar de repente um outro mundo não é possível ou seja possível agora se outro mundo não for possível esse daqui dá para melhorar esse era meu ponto de vista minha resposta muitas vezes resposta do reformista mesmo você está certo eu não encontro um meio de comunicação um veículo de comunicação na Venezuela que tenha capacidade para provocar uma alteração uma alteração no equilíbrio de poder não tem um meio um veículo nem mesmo o 2% do equilíbrio de poder e devemos ser justos porque eu vejo aliás eu vejo aqui desculpem vou tentar ser cauteloso uma identificação do que acontece aqui com o que acontece na Venezuela você me perdoe mas não é verdade e quando começa a falar em liberdade de expressão não não aqui tem uma parcela grande de meios de veículos de comunicação que não apenas são livres porque são livres são livres são antigovernos e antipetê com certeza além de livres são antigovernos e antipetê mas não comparem com a Venezuela gente isso aqui não existe sinceramente vamos ser sensatos na Venezuela a conspiração da mídia para derrubar o governo não existe simplesmente porque não existem mídias que não sejam do governo dá para entender vamos dizer que tem 5% de meios que não são contra o governo aqui tem 80% de mídia contra o governo aqui no Brasil devemos ver as coisas do jeito que são as relações de força em geral que não passam através do voto na Venezuela são 90 days em favor do governo coisas que não tem a ver com o voto os cidadãos exigem livremente o resto agora que foram criadas as comissões nos últimos 20 anos para que a esquerda na América Latina e nos últimos 30 para que a esquerda no sul da Europa porque temos bases semelhantes vença o poder através das eleições e portanto com o apoio da maioria a grande responsabilidade nossa enquanto esquerda não é apenas vencer ou ganhar o poder mas saber gerenciar esse poder para continuar representando maiorias sociais que mudam porque nós fazemos com que essas maiorias mudem porque quando você tira 40 milhões de pessoas da pobreza como aconteceu aqui você faz dessas pessoas cidadãos eles mudam e agora você não está mais governando 40 milhões de pobres mas 40 milhões de cidadãos e os novos partidos já me fizeram essa pergunta várias vezes porque o senhor perdeu as eleições olha se eu tivesse sabido eu não teria perdido é óbvio você perde porque não sabe porque perde mas posteriormente o fundamental que me aconteceu caro Lula aconteceu com o meu partido é que mudamos alteramos a sociedade mas nós não mudamos nós mesmos não mudamos com a mudança social que nós produzimos nós mudamos a realidade parece bobagem e durante um tempo mantivemos o mesmo discurso que tínhamos antes de mudar a realidade quer dizer nós ficamos para trás então mas como podemos ser tão bobos desculpe que eu fale essas coisas ajudamos ajudamos a mudar a realidade social e nós ficamos com o mesmo discurso antes de mudar a realidade social isso aconteceu com a gente e por isso eu acho que nós perdemos o poder na Espanha é isso a maravilha a maravilha da democracia através de uma perspectiva de esquerda democrática é que você tem a capacidade de ter novos começos diante de novos desafios Billy Brandt dizia isso você tem uma nova realidade você tem novos desafios então com os mesmos objetivos de justiça igualdade devemos buscar novos caminhos novos instrumentos isso é lindo e esse também o perigo de você se fechar ideologicamente acreditando que apenas existe um modelo e até mesmo fracassando você insiste naquele modelo isso fica mais compreensível na política o difícil não é errar você erra facilmente o difícil mesmo é corrigir isso rapidamente porque uma vez que você erra você diz ah tudo bem é erro é erro porque eu tenho razão eu continuo errando não você tem que corrigir isso rapidamente pronto estou aquecendo aqui entre amigos desculpa essa parte eu falo entre amigos é levante vou por lá e depois Renato vou vai Oi boa tarde estou aqui é é difícil fazer a pergunta porque eu já tinha pensado em umas três perguntas diferentes e que foram sendo feitas mas acho que como representante de um movimento de juventude está tudo bem com o microfone eu queria entender um pouco assim me parece que quando a gente fala dos novos da democracia muitas vezes eu vejo muitos plenários cheios de com todo respeito homens brancos heterossexuais e velhos falando sobre novos desafios da democracia não é nada contra entendeu eu não monto vários homens mas a minha pergunta é como é que a gente consegue sem a inclusão de novos sujeitos dos povos porque entenda eu acredito que hoje um grande desafio da democracia é como a gente inclui aqueles que até 20 anos atrás não eram considerados gente como é que a gente inclui os negros como é que a gente inclui os LGBTs como é que a gente inclui o povo na democracia porque a democracia hoje em dia ela continua sendo feita por aqueles que participavam do jogo da política há 20 e 30 anos atrás como é que a gente consegue construir processos democráticos que incluam esses novos sujeitos que incluam o povo que incluam a juventude que incluam sujeitos que tem muita dificuldade de acessar o jogo da democracia e da política institucional porque muitas vezes o único espaço que nos resta é a rua e muitas vezes temos muita dificuldade de dialogar e aí nesse sentido eu também queria entender um pouco o que você acha ou pensa do Podemos e dessas outras iniciativas que tem surgido na Espanha porque é uma curiosidade e eu queria só terminar porque eu não posso deixar de fazer isso comentando que eu tenho certeza absoluta que a mídia na Venezuela é mais democrática do que a mídia brasileira porque assim a mídia brasileira por mais que ela seja contra o governo ela é uma das mídias ela é filhote da ditadura militar brasileira e ela é uma das mídias mais antidemocráticas que existem porque a gente por exemplo ano passado organizou um plebiscito popular pedindo uma constituinte do sistema político porque a gente acredita que essa é a resposta para a participação dos novos sujeitos a gente conseguiu quase 8 milhões de votos e isso não saiu em nenhum lugar da grande mídia por isso me parece isso foi uma manifestação popular não era organizado pelo governo era organizado pelos movimentos sociais e pelo povo isso não saiu na mídia então a minha pergunta enfim eu só queria deixar assim manifesto que para nós os movimentos populares expressar nossa total solidariedade ao processo revolucionário da Venezuela e dizer que com certeza para a gente a mídia aqui é menos democrática do que lá é isso obrigada eu sou um velho irresponsável e além disso fico muito contente pensar que quando eu tenho a idade de Giorgio Napolitano de repente tenho a possibilidade de voltar à política nunca se sabe quando esteja bem quando eu esteja bem Madeira para a política eu posso votar de repente eu voto e também fico mais sossegado porque a prefeita de Madrid é da minha geração devemos ter tido a mesma experiência de vida compartilhada e eu fico pensando bom, se a Manu ganhou a prefeitura de repente eu posso me candidatar de novo mas não é a minha intenção mas você está certa mas eu não vou ser complacente não vou ser complacente vamos ver o espaço é ocupado não é otorgado portanto se o espaço pertence a velhos brancos e heterossexuais ocupe esse espaço minha filha ocupe esse espaço não peçam permissão para isso briguem por ocupar esse espaço você já viu em qualquer tipo de conflito guerra em dois artigos sobre a arte da guerra que tem 2500 anos descrito você viu alguém convidando para ocupar o espaço despejando não olha sobre o discurso para os jovens eu sempre digo que quando um líder político da minha idade olha eu não sou líder político apenas faço perguntas e dou uma enrolada básica para tentar buscar respostas mas quando alguém diz para um jovem o futuro está nas suas mãos tudo bem claro ué nas mãos de quem vai estar o futuro tem que ser dos jovens e depois dizem assim olha temos a melhor geração nos últimos sei lá quantos anos da história bom tentando elogiar os jovens o futuro está nas mãos dos jovens é óbvio não pode estar nas mãos dos velhos o futuro sempre está nas mãos dos jovens mas o que está por trás vou esperar mais um pouquinho porque o futuro já é de vocês não você tem que ocupar o espaço e as vezes enquanto formação política e desde os governos nós tratamos de forma errada os movimentos sociais criados através das redes sociais que em termos de comunicação são cada vez mais importantes aliás mais importantes que a mídia tradicional eu sempre sou muito curioso sabemos que o que vão fazer quatro colunas de um jornal tradicional o impacto da manchete de um telejornal tradicional hoje há um mês ou dois meses já isso estava rolando nas redes sociais essa mídia então evolui até ser colocada nas manchetes mas esse tema já era discutido nas redes sociais antes eu disse que a comunicação com as redes sociais deve ser diferente do que aquilo que normalmente os partidos políticos tradicionais fazem que não é uma relação de confronto é uma relação inclusiva ou incluente como a democracia claro que tem que ser assim e não apenas você resolve isso com as normas ainda estamos pagando as consequências de um ataque maciço contra o governo do Zapatero do José Luis Zapatero na Espanha que em termos de liberdades foi um governo totalmente inclusivo com ampliação de liberdades civis permanentemente sistematicamente ele cometeu erros para enfrentar a crise sem dúvida de repente pagamos mais do necessário mas agora em termos de queijas de reclamações foi um governo muito inclusivo e você vê a prova disso na Espanha agora o que eu peço a vocês é que ocupem um espaço sem pedir permissão para isso acabou nos seus partidos nas suas organizações nos seus governos qual foi o fenômeno na Espanha de Podemos e outros semelhantes a sigla é Podemos mas olha a primeira parte do fenômeno que para mim é a parte mais positiva é que muitas pessoas que estavam fora da representação democrática alguns chamavam isso de antissistema mas na verdade estavam contra a política implementada na época hoje participam em política votam até mesmo são gestores na área política isso pareceu-me muito positivo essa é a minha opinião pessoal mas por exemplo o partido do governo nunca vai dizer isso e vão falar que é uma ameaça disso daquilo eu não acredito eu acho que eles conseguiram mobilizar um setor da sociedade importante e também chamou muito mais atenção do que na realidade aconteceu porque tudo o que você tem embaixo do quando é chuva que é o Podemos representa 14,5% dos eleitores 14,5% dos eleitores eram a mesma quantidade que tinha a esquerda unida há 20 anos e praticamente a esquerda unida desapareceu mas na verdade canaliza muita energia e muito engajamento político de muitos jovens através da esquerda ou na esquerda vemos o Podemos e na centro-direita vemos os cidadãos os cidadãos que fez a mesma coisa eles se ocuparam nesse espaço e depois existe uma opinião que eu não compartilho sobre o pluralismo midiático na Venezuela eu repito o jornal mais claramente da esquerda crítica que existia apenas com 10 mil exemplares tirados era aquele tal qual que não existe mais e por que não existe porque houve 3 ou 4 denúncias contra o Teodoro Petkov e acabou a publicação estou falando de jornais da esquerda devemos reconhecer isso existe um desequilíbrio mediático nos nossos países para a direita é enorme agora a gestão o gerenciamento das redes sociais está nas mãos daqueles que têm criatividade e habilidade para isso e não estou falando de um monopólio de hegemonia da direita e portanto nisso também deveríamos falar muitas coisas isso eu vi cada vez que eu vou na Venezuela eu vejo isso mas não estou falando do que contam para mim não são coisas que eu vejo constato infelizmente como na Bolívia ou no Equador existe confronto de mídia de opiniões e até mesmo muitos vinculados à direita na Venezuela isso não é assim então devemos reconhecer a realidade o pluralismo da mídia acabou naquele país antes da continuidade duas informações a primeira que o Padilha ex-ministro Padilha retirou a pergunta porque ele já respondeu agora que ele ia perguntar sobre o Podemos ele retirou a pergunta e pediu desculpa que foi embora a outra é que o Lula resolveu falar então dizendo que só vai fazer uma saudação e um agradecimento então eu digo o seguinte é o papel o pior papel que eu tenho que fazer aqui como mesa eu tenho seis inscritos eu tenho que pedir por favor para que as perguntas sejam breves certo e o presidente Felipe Gonçalves as respostas também vamos lá Renato Rovai e depois Paulo Caires Metalúrgicos da CUT Alô Alô Boa tarde a todas e a todos Presidente na verdade a minha pergunta tinha muito do conteúdo que o senhor acabou de responder eu só quero então acrescentar uma reflexão se possível o senhor pudesse continuar o Humberto Eco recentemente deu uma entrevista que me parece sintomática de boa parte da visão da esquerda em relação à internet e aos novos espaços democráticos ele disse que hoje a internet deu direito a palavra a uma legião de imbecis e no meu facebook no meu twitter eu vi muitas pessoas de esquerda de centro-esquerda celebrando a frase do Humberto Eco como se ele tivesse colocado o ovo em pé ou seja agora sim alguém veio dizer o que nós gostaríamos de ter dito e me parece uma consideração bastante autocrática e bastante com uma posição bastante meritocrática a respeito do que quem deve discutir quem deve debater porque inclusive ele fala hoje qualquer imbecil tem o direito a falar como um prêmio Nobel nesse novo momento e a palestra o debate é esse os novos desafios da democracia desafios da democracia o que me parece que mais importante discutir é como como construir essa nova etapa democrática numa sociedade conectada interconectada digitalmente e onde muitas vozes surgirão a despeito se elas são a favor ou contra o que a gente pensa e aí a minha impressão é que os partidos políticos tradicionais sendo de esquerda ou de direita tem tido muita dificuldade de se relacionar com isso e surgem novos movimentos e a Espanha parece que é um dos locais onde isso tem surgido com mais força o senhor citou dois exemplos o Podemos e os cidadões enfim qual é o problema de se conviver nesse espaço com mais vozes é essa questão que está colocada as tradições as tradições políticas que formaram os partidos que hoje estão no poder em vários lugares estão em questão também como é que vai se reorganizar esse modelo partidário esse modelo democrático a partir dessas novas vozes que vão incluir sim imbecis inteligentes pessoas de todas as partes pobres ricos etc Bom, primeira coisa eu admiro demais o Humberto Eco e parece uma bobagem isso que ele falou dizer que dá direito aos imbecis etc, etc é como se ele estivesse olhando e não espelho não é possível que ele fale uma coisa dessas o que significa isso que na internet tem tudo e essa é a consequência também da internet que lá existe de tudo não apenas a universalização da comunicação ou a globalização da comunicação mas também a absoluta democratização da informação isso tem a ver com qualidade é claro que não é impressionante mas vocês podem ler um autor muito especial coreano-alemão e ele é professor de Friburgo teologista e filósofo ele fez quatro não vários seis ensaios que são realmente chocantes impressionantes um deles entutelado é a sociedade da transparência outro o Enxame são pequenos ensaios desse filósofo é publicado pela editorial Helder uma editorial católica e o cara é brilhante você não precisa estar de acordo com ele 100% para constatar a brilhantez dele e não vou entrar no campo da filosofia na frente do ministro da educação muito menos mas ele disse algumas coisas impressionantes como por exemplo a transparência absoluta é pornográfica e quando vocês leiam o autor vocês perceberão que ele está certo ele disse ainda a super informação o excesso de informação a hiper informação não leva a verdade no senso filosófico alemão a verdade enquanto patrimônio eu traduzo eu tenho uma outra leitura para isso na política grande maravilha da revolução da informação é que a informação não é patrimônio dos poderosos a informação é como o ar disponível para todos e para todos mesmo e está totalmente disponível a dificuldade hoje é não ter informação mas coordenar inteligentemente a informação disponível para conseguir atingir um objetivo esse deveria ser o tratamento das redes sociais e não o tratamento de menosprezar a quantidade de bobagem ou imbecilidade que qualquer um de nós possa dizer porque falar na rede eu e na outra pessoa não tenho patrimônio de dizer coisas interessantes inteligentes então eu não concordo com Humberto Eco e devemos responder essa questão das redes eu não tenho tempo agora mas como atuar em relação com as redes sociais eu acho que os partidos políticos estão fazendo isso totalmente bem como os governos a resposta mais inteligente que eu conheço em todo o mundo é a de um pequeno time de jovens que trabalha com o Obama acompanhando as redes sociais principalmente o Facebook esses carinhas estão fazendo isso muito bem porque eles tomam as iniciativas tomam nota e estão obrigados a responder essas iniciativas e quando a iniciativa proposta no Facebook chega a 10 mil curtidas 10 mil curtidas eu teria apenas 5 curtidas na minha vida mas tudo bem mas quando eles chegam a esse número de 10 mil curtidas o governo americano se comprometeu a dar uma resposta pensada a essa iniciativa não dizendo que tem ou não tem razão mas eles dizem olha eu me comprometo quando você chegar a 10 mil curtidas de uma iniciativa eu vou dar uma resposta razoável para vocês se tem razão eu dou razão e peço ajuda para desenvolver a iniciativa se não eu falo que não dá por algum motivo e isso tem consequências ótimas e paro por aqui isto é ao invés de confrontar as redes sociais tentem saber quantas iniciativas importantes existem e cooperar sem pedir o voto apenas o compromisso para com essa iniciativa informo também que o Felipe não retinou a inscrição para dar fluir aqui depois do palmo o ministro o Junta o Junta Bom dia a todos e todas minha pergunta ao presidente vai no seguinte sentido primeiro eu não tenho como reforçar a questão da minha porque o senhor veio governando no período pós-ditadura e qual o papel qual teve o papel da mídia na questão da democracia no seu tempo e na Espanha porque no nosso país aqui tem uma máxima que uma mentira contada mil vezes ela vira verdade aqui é o contrário uma mentira contada uma vez só pela Rede Globo ela derruba mil verdades nossas então para mim um dos maiores desafios e permanente é a questão da comunicação para se ter a democracia de fato e a outra questão como que fica a questão que tem a questão da crise política assim é vero porém tem a questão econômica como o senhor vê para fortalecer as democracias a questão da criação do banco BRICS que se contraperia ao que é hoje o FMI o que ele representou para o mundo que dá as receitas para os países emergentes mas não segue nos seus países de origem por último hoje nós temos farta documentação que não é não tem essa de crer ou não crer em instituições golpistas pelo mundo todos os golpes que estiveram aqui militar foram financiados sim pelo imperialismo americano tem provas disso e se tiver então eu não acredito que essa instituição deixe de existir não eu acho que as democracias desses países em desenvolvimento sempre serão atacadas porque não é do interesse deles que a gente se fortalece obrigado veamos sempre cuesta trabalhar se era firma olha sobre a mídia o que aconteceu na Espanha a mídia teve um papel importante em favor da transição democrática a maioria dos veículos existiam alguns claro do estado do estado de franco da ditadura que permaneceram na transição defendendo aquela ideologia quando nós chegamos ao governo de repente foi certo ou não mas o suporte do papel e a rádio a imprensa escrita e a rádio com exceção de rádio nacional e a tv que eram propriedade do estado eu abri mão delas e fui privatizado depois durante o meu governo privatizamos não, aliás não foi bem privatizado abrimos a tv privada que não existia lá em 89 e junto à tv pública foram abertos três canais de tv e assim por diante eu acabei o meu governo com a sensação não sei se real ou não mas pelo menos era a minha sensação que existe agora e é que 85% dos meios de comunicação inclusive a tv pública a tv pública era excessivamente crítica e eu tinha a impressão a sensação de que queria acabar com o governo e olha a tv pública que foi a primeira que fechou as emissões durante uma greve geral bem sucedida onde os patronos e os sindicatos chegaram a um acordo e a tv pública parou fechou para vocês terem uma ideia de o que acontecia durante o meu governo mesmo assim e é preocupante não acredito que isso consiga vencer eleições isso não nós da esquerda perdemos eleições de repente a direita também pelos nossos próprios erros e vencemos eleições por nossas convicções ontem me lembrei de uma história que é uma piada na última eleição na última eleição aquela que perdi por um ponto porcentual uma diferença de apenas 300 mil votos depois de 14 anos no governo naquela última eleição pela primeira vez um banqueiro que era Botin o presidente do Santander se manifestou ou se disse ser simpático pelo possível governo do Aznar e que foi presidente eleito quando ele fez essa manifestação e não era costume mais uma vez uma coisa é o que fazem os banqueiros as grandes empresas com alguma força política um apoio não aberto não era costume as pessoas falarem isso e foi engraçado para mim e realmente foi engraçado mesmo na metade da campanha ele fez isso para mim lindo eu aparecia em público e disse vamos ver por que não respeitar que o presidente do Banco Santander prefira voto por ele e voto por ele aliás vamos respeitar essa posição mas também vamos falar a todos vocês que o voto desse senhor vale exatamente igual que o seu voto cidadão cidadão como então na hora de votar pensam na mesma coisa valem a mesma coisa então ele fez a metade da campanha para mim então realmente não devemos ficar aflitos por esse tipo de coisa quando nos vemos aflitos pela mídia devemos analisar primeiramente o que acontece com nós mesmos quanta força de convicção perdemos quanta coesão ou integração interna do partido perdemos quanta internação com a sociedade perdemos e depois apenas depois criticar o que acontece com a mídia eu vejo por exemplo algum tipo de abuso e é exatamente o contrário do que foi perguntado várias vezes e eles dizem ah o modelo brasileiro como o modelo venezuelano os caras falam assim não é peraí espera aí perdoem vamos ver a realidade sinto muito já discuti várias vezes com o Charles como disse antes não é a mesma coisa são duas alternativas dois modelos diferentes da esquerda totalmente diferentes e quando eu digo diferentes é diferente mesmo então eu fico irritado quando dizem ah porque é a mesma coisa como assim se nessa sala perguntam que é a mesma coisa então eu fico assustado porque não é a mesma coisa porque não é mesmo não é a mesma proposta até mesmo do Chávez do que a proposta de Lagos ou a proposta do Lula é diferente da proposta de Chávez agora se nós estivermos convictos disso então estamos no caminho errado quando eu ouço os outros falarem isso eu eu fico irritado mas não é verdade existe aqui uma crise econômica conjuntural é necessário fazer a política da justiça recuperar vamos ver o que fazer com a recuperação isso está misturado combinado com uma crise política muito menos justificada a Dilma acaba de ser reeleita presidente então ela tem toda a legitimidade e vejo que existe alguma confusão dificuldades aliás eu digo mais aqui em confiança entre nós a crise do Brasil é mais política do que econômica mas às vezes a crise política dificulta a resposta econômica e vejo alguns sintomas que eu vejo também no meu país na Espanha durante um tempo na Espanha criminalizamos a política levamos a política aos tribunais e agora estou vendo que os tribunais querem politizar a justiça eles querem fazer política também e olha isso não tem nada a ver com a mídia não tem nada a ver com a mídia são os poderes do Estado e fico assustado com isso é o único país que acontece não nos Estados Unidos em mais de 200 anos da Constituição já aconteceu umas 4 ou 5 vezes até chegarem a momentos críticos onde cada um deve desempenhar o seu papel o executivo governar dialogar com o parlamento e com a sociedade e o judiciário fazer a sua função que não é governar mas aplicar a lei são coisas essenciais básicas na democracia às vezes eles esquecem desse tipo de coisa agora a confusão está às vezes em nós mesmos em nós mesmos chego aqui e ouço tem um empresário investigado não pode participar de licitações públicas qualquer um qualquer empresa e isso é bom para você você concorda com isso porque eu enquanto juiz eu enquanto promotor vou decidir quem não participa nas licitações públicas apenas abrindo uma investigação e depois que acontece o que acontece como é possível não é possível realmente estamos exagerando em termos de capacidade de raciocínio desculpem por isso eu estou aqui falando com você certo nesse seminário na internet e de repente há um mês um mês e meio eu tive uma reunião com Cardoso Lagos etc vocês acham normal que você possa fazer essa mesma coisa em Caracas realmente acabou não falo mais bem o último inscrito ministro Juca Ferreira e depois Lula bom dia queria saudar o presidente eu a essa altura acho que já é inconveniente fazer uma pergunta de abrir um campo de reflexão que não apareceu até agora mas eu vou só registrar eu senti falta nas análises do presidente da dimensão cultural ela sobredetermina nesse momento muito dos aspectos da crise política da Espanha no Brasil e outros países com a queda do muro de Berlim a gente entrou numa experiência histórica não prevista o que tinha marcado o século XX de repente desapareceu que era o conflito leste e oeste e nós passamos a alguns terem a impressão de que a partir de então nós seríamos uma só humanidade e um só destino quando na verdade a disputa pela riqueza produzida e pelos recursos naturais nunca foi tão violenta explícito e totalmente distante de qualquer valor ético e isso afeta tudo afetou a social democracia europeia que de alguma maneira com todas as diferenças com o leste europeu encontrava um caminho do meio para construir direitos sociais e sociedade de bem-estar dentro do capitalismo na medida em que o leste desaparece a gente passa a ter dificuldades extras para a construção desse caminho na medida em que não só a financiarização mas vários outros aspectos ficaram mais explícitos do processo as novas gerações já chegam depois e querem coisas diferentes tem outra sensibilidade outra visão de mundo outro comportamento e que só vem se explicitar mais ainda com esse desenvolvimento das comunicações e dessa base digital eu sinto que as forças políticas de esquerda que foram responsáveis por essas conquistas na Europa perderam um pouco o timing eu se houvesse tempo eu discutiria um pouco o fenômeno do podemos e das outras que eu vivi 2011 2012 depois que eu saí do governo do presidente Lula eu fui viver na Espanha na Praça Mariano de Cávia que é fronteira entre um bairro de classe média e um bairro de trabalhadores e eu sábado eu cansava de descer e o bairro estava em assembleia com 15M discutindo a especulação imobiliária e a perda dos apartamentos que haviam comprado a crise social era vivida ali numa forma de assembleia talvez mais importante até do que a veiculação dessa crise pela internet era presencial inicialmente esses que moviam essa dimensão eram parecidos com o que o senhor descreveu de antissistema antiglobalização mas eles foram sendo politizados pela população e eu tenho impressão que a tradição de esquerda do povo espanhol empurrou para que eles fossem fazer política institucional e eu não senti uma vibração da social democracia uma capacidade de reação o PSOE ficou paralisado e passou a ser visto como parte da crise e não como parte da solução isso para mim tem algo profundo que só pode ser compreendido se a gente ultrapassar a política e compreender de que há uma crise cultural também que as forças de esquerda em geral tem dificuldade de entender o mundo que vive e eu queria ver só como é que o senhor situa essa questão dentro dessa análise que foi feita e só para finalizar dizer o seguinte eu admiro e parabenizo esse compromisso democrático de pensar sempre na saída pelo voto mas a democracia é feita sim também concordo que a diferença é gritante entre a experiência venezuelana e a do Brasil e de outros países da América Latina mas a democracia vive do direito do dissenso vive da liberdade absoluta para que esse dissenso mas também da construção de um consenso a base comum tem que ser sólida senão o dissenso corrói o processo e a gente tem na verdade uma autofagia e uma destruição da base democrática a direita na América Latina não aceita as conquistas sociais que temos logrado na última década e estão trabalhando permanentemente eu acho que não há perigo de golpe militar mas de golpe jurídico a América Latina toda está convivendo com isso encontrar novas formas de revitalizar o espírito antidemocrático e no caso brasileiro inclusive é absolutamente desequilibrado o espírito democrático dos que estão buscando a construção desses direitos e dos opositores a isso então esse é um fenômeno que é diferente da Europa a democracia já tem um grau de consolidação muito maior do que aqui e aqui é tão pequeno que está arrastando setores democráticos da oposição para o golpismo porque fazem o cálculo e acham que o PT tem um candidato que é imbatível na próxima eleição e portanto é preciso interromper esse processo independente de que perspectiva se tenha isso é parte da nossa realidade e nós temos que conviver com isso diariamente ora no combate que a imprensa faz desconstruir do país o dia todo ora é no combate que as estruturas jurídicas absolutamente parcial fazem então a gente tem aqui uma situação de um sistema que reage a sua transformação pela democracia muito obrigado era mais uma análise que uma pergunta outra três de novo era mais uma análise do que uma pergunta o senhor está certo quando eu apresentei o relatório para a Internacional Socialista eu falei de dois fenômenos coincidentes no tempo que era a queda do muro de Berlim e o desaparecimento da União Soviética e a revolução tecnológica ambos os fenômenos convergindo ao mesmo tempo com Gorbachev eu discuti bastante se uma coisa não retroalimentava a outra se realmente a perda de importância das relações de poder da União Soviética não tinha sido um erro da gerontocracia soviética que menosprezava a revolução tecnológica em termos de revolução da informação eu vivi esse momento na sala da máquina bem no poder eu estava quando caiu o muro de Berlim e ainda hoje Helmut Kohl embora doente hoje foi a primeira pessoa que ligou para ele quando caiu o muro de Berlim eu liguei para o Brandt e para o Kohl para falar sobre isso o senhor está certo ministro e é verdade que eu não falei muito hoje sobre o aspecto cultural mas estava no meu relatório tem dois fenômenos um político que a queda do equilíbrio do terror como ordem internacional dividindo o mundo em dois blocos antagônicos eu não sinto saudades daquela época para falar a verdade mas o que eu estou dizendo é que a alternativa para esse tipo de ordem por enquanto continua a ser um desordem uma bagunça internacional onde provavelmente tem menos ameanças de que exista um confronto global mas infinitas ameanças para que esse confronto parcial seja permanente e vemos isso hoje no oriente mas também vemos isso na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia entre outros lugares e isso que não falei das novas ameaças para a segurança mas já reflexionei sobre o significado e a importância da queda do muro do Berlim da União Soviética e também uma esquerda democrática perdida que não sabia como reagir disso sim falei a socialdemocracia europeia ficou a defensiva e a verdadeira consequência a real consequência da queda da União Soviética como alternativa desse sistema não era que o outro sistema era atraente ou pelo menos era para poucos a verdadeira consequência é que pela primeira vez na história dão mais importância ao mercado do que à democracia ou em outras palavras e isso eu discuti com o velho Bush os países do leste que saiam do comunismo para o velho Bush para não confundir com o Bush jovem certo a fotocópia não era comparada com o original certo estou falando do velho Bush com as próprias ideias etc mas nós discutíamos bastante e ele dizia assim olha é verdade haverá um monte de problemas e tal mas se houver um mercado livre a democracia se consolida eis a minha visão porque tem a ver com compreensão não existe democracia sem mercado mas existe mercado sem democracia e portanto é um casal um casal de fato um casal muito desequilibrado aliás porque a democracia não pode trair o mercado porque faz parte do pacote de liberdades é aquela liberdade de iniciativa econômica e cada vez que a democracia trai o mercado destruir a infraestrutura produtiva riqueza e bem-estar é isso o grama mas ao contrário o mercado sim pode trair a democracia que na verdade o que você diz que é uma ameaça é claro eu já vivi numa ditadura com mercado o Chile era uma ditadura com mercado aqui mesmo no Brasil e outros países então esse desequilíbrio não podemos esquecer mas não dá para dizer que pode existir uma democracia esse mercado porque não é assim não é verdade a liberdade econômica de liberdade econômica o respeito à propriedade fazem parte de alguns direitos inerentes à pessoa humana para viver em liberdade se sacrificarmos a liberdade da iniciativa econômica ou a liberdade de ser dono da sua casa se sacrificarmos isso provavelmente estaremos sacrificando outras formas de funcionamento da economia do mercado e será substituído por uma economia estatizada que é uma tentativa histórica permanente da esquerda e que foi comprovado fartamente que não dá certo e que quando você distribui algo equitativamente você está distribuindo miséria e não criação de riqueza ou eficiência econômica até o ponto que o único modelo comunista no mundo é o modelo chinês de capitalismo do Estado o Estado dirige a economia gerencia a economia mas o Estado cada vez faz menos empresas públicas e permite cada vez mais empresas privadas ele apenas gerencia a economia então ainda somos tentados a pensar que o controle da iniciativa econômica por parte do Estado dará melhores resultados mas devemos pensar que não existe democracia sem mercado porém pode existir mercado sem democracia então devemos reconhecer que é assim sem esquecer porque nós quando temos a possibilidade de governar que o nosso verdadeiro poder não é a produção da riqueza se prestarmos serviços públicos bem feitos melhorar ainda mais o nosso verdadeiro poder enquanto governo e criar um marco regulatório previsível e eficaz capaz de proteger as grandes massas e não deixá-las abandonadas eis o nosso verdadeiro poder o nosso poder não a produção de cimento nem produzir aço com certeza as empresas privadas fazem melhor do que a gente quando as empresas públicas fazem isso sinto muito porque dói você estará burocratizando essas empresas e você estará acabando a capacidade de concorrer produzindo o senhor foi sindicalista durante muitos anos trabalhei muito eu também com sindicatos e assim é a realidade então pelo amor de Deus sempre vou preferir o voto e nesse sentido fico muito feliz de encontrar com o Pepe Mujica que já deu chumbo e recebeu chumbo e ele disse nada de tiros nada de tiros votos saída da política votos vamos perder porque todos os demais são contra não é bem assim não é verdade se nós tivermos vontade coesão e capacidade para estar perto do povo apenas perdemos quando erramos não é porque tenhamos contra nós toda a mídia apenas perdemos quando erramos lembrem-se eu perdia as eleições por um 1% dos votos e se eu tivesse mais uma semaninha da campanha não teria perdido esse 1% apenas um debate era o que eu precisava não teria perdido essa eleição então vamos segurar com coesão e com uma clara ideia de para onde queremos ir não devemos desviar este partido esse partido o PT que sustenta o governo é um partido de governo e os partidos de governo são se orientam a maiorias complexas se não forem complicadas essas maiorias se a identidade fosse bem bem clara então caberiam apenas um táxi todo mundo num táxi agora quando você lida com uma maioria social você tem que saber governar com a complexidade dessa grande maioria social e não a simplicidade daqueles que cabem num táxi é isso vou falar em equívocos e pulei o nome do Roberto Austin da Contraft por favor está com a palavra vou fazer a última pergunta companheira claro eu agradeço a deferência da lembrança e vou considerar também que pelo adiantado e pelo velhinho e pela riqueza da informação que eu tive que a minha pergunta já estaria respondida muito obrigado graças então agora o de repente nula o cerrou não cerrou não 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 aqui aperta algum lugar não alô uma coisa Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a vinda do companheiro Felipe Gonzalez aqui para um debate com companheiros da esquerda brasileira, intelectuais, militantes dos movimentos sociais, pode ser o começo de um novo momento de discussão que a gente tem que fazer no Brasil. Durante muito tempo nós nos trancamos na nossa verdade e também durante muito tempo nós assistimos à esquerda europeia e definhando, 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 perdendo cada vez mais o discurso e até que setores da esquerda desapareceram. Eu tive o dissabor de 1980 e pouco e com o Dulce, a Rimini na Itália, assisti à primeira mudança de nome do Piti. Ou seja, ser chamado de Partido Comunista já não era mais uma coisa gratificante na Itália e de lá para cá já mudaram de nome várias vezes e continua caindo. O PSOE tem uma pequena diferença do PT. O PSOE foi criado em 2 de maio de 1879. Portanto, tem muitos anos de história e o PT só tem 35 anos. E há muito tempo, e eu falo aqui com muita convicção, eu não conheço e acho que logo, logo vamos ter que fazer uma reunião com o Podemos, depois faremos com o Queremos, depois faremos com todo mundo que está surgindo novo para a gente compreender o que está acontecendo lá fora e compreender o que está acontecendo aqui. Mas, na verdade, é que eu tenho uma convivência nesses últimos 35 anos com quase todas as forças de esquerda na Europa, desde o primeiro-ministro da Grécia, que é o mais novo eleito. E, sinceramente, eu quero dizer para vocês que eu acho o companheiro Felipe Gonzalez uma das cabeças mais arejadas para o debate político que nós precisamos fazer sobre a necessidade de repensarmos a esquerda, de repensarmos o socialismo e de repensarmos até o que fazer quando nós chegamos ao governo. Porque, enquanto você é oposição, é muito fácil você ser democrata. É muito fácil. Porque você só pensa, você só acha, você só acredita. Quando você chega no governo, você não pode mais achar, não pode mais acreditar e não pode pensar. Você tem que fazer. E fazer significa você tomar posições, significa você escolher políticas, significa você acolher um determinado setor e jogar para fora outro setor que não vai ficar contente com as suas políticas. E eu fico pensando na pergunta daquela jovem, do Levante ali, uma coisa que eu tenho tentado falar, mas também falado por velho, não tem muita ressonância, é de que não existe possibilidade de você mudar as coisas no Brasil se quem quer mudar não entra na política. Quando eu e algumas centenas de muitos que estão aqui e alguns sindicalistas resolvemos mudar o Brasil, nós criamos um partido político, nós criamos uma central de trabalhadores, nós fizemos as greves quando era proibido fazer greve, a gente não permitiu que a lei garantisse que a gente fazia greve, nós fizemos a greve contra a lei. E isso permitiu que nós criássemos o mais importante partido de esquerda da América Latina, se não um demérito aos companheiros do PCdoB que estão aqui e a outros partidos que estão aqui. Porque o PT, na verdade, é hoje, o que quem sabe, o PT era em 1980, que quem sabe era o Podemos, em Barcelona ou em Madrid. A gente nasceu de um sonho. E o sonho era um sonho muito pequeno, era um sonho de fazer com que a classe trabalhadora pudesse ter vez e ter voz. E nós construímos essa utopia. Aqui, certamente, tem muita gente com 60 anos já, da minha idade ou um pouco mais, aí todo mundo sabe o que foi a utopia de criar o PT. O que era o sonho de criar o PT. Bem, acontece que criar um partido político, o partido político cresce, o partido político ganha prefeituras, o partido político ganha o governo de Estado, o partido político elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E quando acontece isso, nós entramos na roda, sabe, gigante da política. E muitas vezes, ao invés de mudar a política, a gente vai se adequando à política. Você pode ter um cidadão muito radical, mas muito... Escolha a pessoa mais radical que você quiser. Coloque ela dentro do Congresso Nacional. Daqui a pouco, está sentada ao lado do extrema-direita, conversando como se fossem amigos. Isso é próprio da democracia. Isso é próprio da convivência democrática na diversidade. E eu acho que o PT é o mais glorioso exemplo de convivência democrática na diversidade que eu conheço, sabe, no século XX e nesse começo do século XXI. Porque o PT juntou de tudo o que você possa imaginar. De tudo um pouco. E nós estabelecemos uma convivência, um jeito de fazer política em que sobrevivemos esses 35 anos e com 20 anos ganhamos a primeira eleição para presidente da República. Com apenas 20 anos. Eu estou falando isso do PT, Felipe, porque eu há muito tempo venho sonhando e falando com você, falando com o Sapateiro, falando com o Sócrates, falando com o Dallema, falando com muita gente, da necessidade da gente rediscutir um pouco as utopias, sabe, que faz com que a gente possa fazer essa meninada sonhar. Ou pelo menos, quem sabe, aprender com eles como fazer, sabe, a gente voltar a ter sonhos e acreditar que é possível, se não construir outro mundo, melhorar esse mundo que nós vivemos. Eu acho que, falando em democracia, querido, eu fico pensando, quanta gente aqui não ficou maravilhada quando começou a Primavera Árabe no Egito. Maravilhoso, aquela meninada na rua, protestando, e derrubar o Mubarak. Aí depois elegeram o Morse. Aí depois perceberam que o Morse não era tudo aquilo que queria, derrubaram o Morse. E agora está tudo quieto. Quem está governando os militares de outra vez? Eu penso que a morte do Gaddafi é uma daquelas coisas que não tem explicação para a democracia. Porque a Líbia estava quieta. A Líbia não incomodava ninguém. E, de repente, resolveram transformar a Líbia num inimigo da humanidade, destruíram e criaram uma coisa mil vezes pior do que tinha na Líbia. Hoje você tem milhares de mercenários armados até os dentes, com armas sofisticadas, fazendo de tudo e provocando guerras e fazendo saques e assaltando um navio em alto mar. Ou seja, e ninguém responde por essa responsabilidade. O Iraque e o Saddam Hussein. Por acaso, eu gravei o Saddam Hussein e te criou algum problema. Para mim, nunca criou problema. Nunca criou problema. Ele estava lá com os problemas deles, acreditando nas mentiras deles. Quando os americanos inventaram que era preciso, sabe, invadir o Iraque para justificar a caça ao terrorismo, o que está acontecendo hoje no mundo? A democracia nunca correu tanto risco como ocorre agora, sabe? Porque pessoas insensatas tomaram atitudes insensatas e nós estamos vendo, sabe, que o mundo está ficando mais difícil, não está ficando mais fácil. Está muito mais complicado. Aqui no Brasil, embora eu ache que o Brasil é um país, sabe, em que a gente exercita a democracia, e se alguém perguntar para mim, qual é o maior legado que você deixou em oito anos de governo? Eu vou dizer para você, foi o exercício de democracia que nós praticamos no governo. Eu posso dizer, Felipe, que você pode dizer em qualquer lugar do mundo, nunca antes na história do Brasil o povo exerceu tanta democracia e participou tanto das decisões do meu governo como o povo participou quando o PT chegou ao governo. Eu era acusado de assembleísmo, eu era acusado de fazer 12 discursos por dia, porque nós acreditávamos que somente com a participação da sociedade a gente poderia consolidar uma governança que mudasse a história desse país. Foram 74 conferências nacionais, 74 conferências nacionais, para decidir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática. E, possivelmente, hoje nós estejamos vivendo um momento de cansaço. O Rio Falcão já foi embora porque tem uma reunião da executiva do partido, mas o dado concreto é da mesma forma que eu vejo a esquerda europeia ter uma dificuldade imensa de discutir a imigração, uma imensa dificuldade, a direita deita e rola, porque para a direita é fácil, é ser contra. A direita não tem dúvida, é ser contra a imigração. Nós é que temos que ficar no meio termo de dizer que nós queremos a imigração, mas não é bem assim, sabe? Quando, na verdade, a gente deveria assumir a postura de querer a imigração. Obviamente que os ricos não vêm de barca, eles não imigram por barca, eles imigram pela internet, pela conta bancária, sabe? Eles não vêm como vêm os pobres. Então, se nós não conseguimos defender, se quer um discurso defender a imigração, sabe? Eu fico imaginando que a utopia dos socialistas europeus era conquistar o estado de bem-estar social que vocês conquistaram. E que depois, com o que eu citei, vai fazer o quê? A sociedade quer mais. Essas duas meninas do Podemos, uma em Barcelóra e outra menos menina em Madrid, é extraordinário o que elas ganharam. É mais ou menos como o PT, quando ganhou o Diadema, em 82. E aí é que a gente vai saber se o partido está preparado para exercer a democracia. E essas meninas vão se preparar para exercer a democracia? Ou exerce a democracia e governa, ou dura pouco? Como tanta experiência que durou muito pouco em qualquer parte do mundo. Eu penso que nós precisamos ter, sabe, como convicção de que o convite à participação da política é quase que uma coisa que nós devemos transformar em uma obsessão. Não na política que as pessoas não querem, as pessoas que discutam qual é a política que quer participar. Porque tem um filósofo inglês, que eu não sei quem é, mas como de vez em quando no meu discurso as pessoas descrevem como diz o poeta, eu vou dizer como diz o filósofo. É um filósofo inglês que dizia que a desgraça de quem não gosta de política é que ele é governado por quem gosta. E se quem gosta é sempre a minoria, a maioria está sempre subordinada à minoria. Então, eu acho que nós temos que dizer para as pessoas que tem que gostar. E dessas movimentações todas, que surja na Espanha um partido melhor do que o PSOL, que surja no Brasil um partido melhor do que o PT, na França um partido melhor do que o Partido Socialista, na Inglaterra melhor do que os trabalhistas, mas que surjam. Porque quando se nega a política, o que vem é pior. O que vem é muito pior. Então, eu acho que discutir a questão da política, defender a democracia é uma coisa extremamente importante. E eu quero te agradecer, Felipe. Quero te agradecer porque no Brasil nós temos instituições mais ou menos sólidas, conquistamos a democracia. Eu lembro quando nós surgimos a ideia do PT, em 1979, o partido que convidava a gente para ir para a rua, para pedir liberdade de organização partidária, começou a ficar nervoso porque o PT começou a querer surgir. O PT era uma novidade absurda naquele momento. Nós éramos chamados pelo Cardoso de meninos. Ah, deixa, eles não vão se criar, eles são meninos, eles não sabem fazer política. Deixa. Pois bem, nós em pouco tempo conseguimos criar uma motivação no movimento sindical, conseguimos criar uma motivação nos setores de esquerda, sabe? Sobretudo a meninada que tinha ido para a luta armada, que não tinha dado certo, que voltaram para a democracia. E eu vou contar um dado para você contar, para todo mundo. Em 1985, eu dei uma declaração para um jornal, dizendo que não era possível o trabalhador chegar ao poder pelo voto. Em 1989, eu tive quase 47% no segundo turno. Aí eu comecei a crer que era possível chegar pelo voto. E foi a partir desse crescimento, sabe, que nós tivemos a ideia de criar o Fórum de São Paulo, com a ideia de educar a esquerda latino-americana a praticar democracia. Só para você ter ideia, na primeira reunião, só a República Dominicana tinha 18 partidos diferentes. A Argentina nem o Maradona unificava a esquerda. E hoje, passado todos esses anos, quase todos os partidos e países que participaram do Fórum de São Paulo estão governando, ou já governaram os seus países. Eu, sinceramente, depois que eu cheguei à presidência da República, eu fico pensando, sabe, que somente a democracia é que poderia permitir que eu chegasse à presidência da República. Na hora que a maioria tivesse consciência de que poderia me levar lá. Ou seja, somente a democracia, ela garante que um índio como o Evo Morales possa governar a Bolívia. Se não, a Bolívia estava sendo governada ainda por gente de olhos verdes que falava mais inglês do que espanhol. E assim, assim é a crença. Agora, aqui nós temos um pequeno problema, que eu não sei se é nosso, aqui no Brasil, nós reclamamos muito da mídia, como todo mundo reclama da mídia. Você vai na Inglaterra reclamar da mídia, você vai na Espanha reclamar da mídia, você vai. Obviamente que aqui no Brasil nós nem temos muita oposição. A oposição aqui é imprensa. Aqui é imprensa. Em alguns jornais, eles fazem oposição pelo editorial. Aqui eles fazem oposição pelo cotidiano, pela informação. Então, ao invés de brigar com isso, nós temos que melhor saber utilizar a internet. Nós temos que melhor brigar nas redes sociais. Mas ao invés de ficar pedindo para que eles concedam a nós o direito de nós darmos uma entrevista, vamos procurar alternativas e vamos fazer comunicação nesse país. Se bem que o Brasil está defasado, querido. Aqui, só para você ter ideia, a regulação da mídia é de 1962. No tempo que ligar do Rio Grande do Sul para Brasília, segundo o Brizola, demorava seis horas. Não tinha nem fax. Agora, na era da internet, na era da TV digital, a gente não tem uma regulação. Você ainda tem nove famílias que controlam praticamente quase todo o meio de comunicação no país. Tem gente que é dono da televisão, tem gente que é dono da revista, tem gente que é dono do rádio, tem gente que é dono do jornal. Sabe? Isso é nacional. E toda vez que você fala em regulação da mídia, regulação do meio de comunicação, pode se preparar que vem bordoada para tudo quanto é lado. apanha muito, porque a democracia é muito importante na casa dos outros. aqui no Brasil, até o direito de resposta. Nós não temos mais. Nós não temos o direito de resposta. Nesse país. Ou seja, você ser ofendido e você pedir direito de resposta, você pode levar uns 30 anos. Quando saiu de resposta, melhor nem responder, porque ninguém lembra mais o que você estava respondendo. Então, meu caro, essa que é a nossa democracia. Mas eu, sinceramente, eu acho que, com todos os defeitos, eu acho que nós, aqui nesse salão, eu acho que muitos companheiros deram muito de si para que a gente conquistasse o direito de estar aqui, até reclamando. Sabe? Muito menos, ou seja, muito mais a alegria de estarmos governando esse país. Obviamente que, eu, sinceramente, não sei se o defeito é nosso, se o defeito é do governo. Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. Eu lembro, eu lembro como é que a gente acreditava nos sonhos. Como é que a gente chorava quando a gente mesmo falava. Nós chorávamos de nós mesmos, ou seja, tal era a crença. Hoje nós precisamos construir isso, porque hoje só, sabe, a gente só pensa em cargo, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa, sabe, em ser eleito. Ninguém hoje trabalha mais de graça. Antigamente, esse partido ia fazer qualquer coisa na rua, colocava duas, três mil pessoas na rua, cada um vestido com a camisa do partido, cada um carregando bandeira do partido. Hoje, se os candidatos não liberarem a pessoa dos gabinetes deles, ninguém vai, porque as pessoas só querem ir agora, sair ganhando. É o vício, sabe, do partido que cresceu e que chegou ao poder. Ou seja, o PT precisa, nesse novo momento, sabe, desafio da democracia, o PT precisa, sabe, construir uma nova utopia. Eu tive, essa semana, uma reunião, quinta-feira, com um pessoal, um grupo de católicos da periferia de São Paulo. Todos, todos, sem distinção, mais ou menos, ajudaram a fundar o PT em 35, em 80. Todos. Então, um deles disse o seguinte, como é que a gente pode falar em renovação se não tem nenhum novo aqui, só nós mesmos, ou seja, nós não conseguimos criar sequer um jovem para vir no nosso lugar. Então, eu acho que o PT, que já foi um partido que tinha uma maioria com menos de 30 anos de idade participando, hoje, acho que o PT tem bem menos, deve ter aí, quem sabe, uns 15 ou 20%, o PT precisa urgentemente voltar a falar para a juventude e tomar conta do PT. O PT, está velho, eu que sou a figura proeminente do PT, tenho 69, já estou cansado, sabe, já estou falando das mesmas coisas que eu falava em 80, sabe, então, eu fico pensando se não está na hora da gente fazer uma revolução nesse partido, uma revolução interna, sabe, e colocar gente nova, gente que pensa diferente, gente mais ousada, gente com mais coragem, porque a gente, quer dizer, nós temos que decidir se nós queremos salvar a nossa pele e os nossos cargos ou queremos salvar o nosso projeto. E eu acho que nós precisamos, no fundo, criar um novo projeto de organização partidária nesse país. E eu acho que a Europa também precisa criar. Eu acho que a Europa precisa criar. Eu não esqueço nunca, não esqueço nunca a falta de líderes que tem na Europa. Você disse que a crise aqui é mais política, a crise de 2008, ela se transformou numa crise muito mais política pela ausência de lideranças políticas, sobretudo, no continente europeu. Eu nunca vi a Europa tão frágil, tão frágil. Você poderia divergir, mas a Espanha de Felipe Gonzales era infinitamente melhor do que a que é hoje. Você poderia divergir, mas a Espanha, a Inglaterra de Tony Blair era muito melhor do que a Inglaterra de hoje na relação internacional. Você pode divergir, mas o companheiro Mitterrand, sabe, era outra figura na relação com o mundo democrático. Os partidos funcionavam. Agora, meu caro, agora é o seguinte, a política está terceirizada. E como a política está terceirizada, a democracia está fragilizada. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode terceirar a política. O cidadão que é eleito, ele é eleito para negociar em nome do seu país. Na Europa, fez uma coisa fantástica. Ou seja, você tirou o direito de fazer política monetária dos países e deixou apenas o direito de fazer política fiscal. Então, sabe, eu conversei muito com o sapateiro de quem eu sou amigo, de quem eu gosto, o Sócrates, as pessoas com quem a gente conviveu muito. Esse coitado da greve agora, ou seja, eu estou falando desse coitado porque o ajuste imposto, eu vou ter isso para terminar, o ajuste imposto, sabe, só fez com que a dívida bruta e a alíquota crescesse para todos os países. Só tem um país que diminuiu a dívida bruta, foi a Alemanha e a Irlanda, se não me falo a memória. A do Zorandoeiro cresceu, a da França cresceu, a da Grécia cresceu, a da Itália cresceu, a do Portuguai cresceu, do Japão cresceu, do Reino Unido cresceu, do Canadá cresceu, de todos os países do G20 cresceram, depois do ajuste. Ou seja, e tudo isso, eu fico vendo pessoas discutindo o coitado dos interesses da greve. O companheiro acabou de ser eleito, sabe, com discurso, sabe, de consertar. agora, ou seja, ele, 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 todo dia é ameaçado porque se não pagar o que deve, não vai vir mais dinheiro e, sinceramente, um país como a Grécia, sabe, com um governo novo, pode, efetivamente, resolver os seus problemas se derem a ele uma oportunidade. Até porque, como Felipe Gonzales disse, 37% da dívida é com a Alemanha, 35% da dívida é com a França e 15% da dívida é com a Áustria. Portanto, três países detêm quase 90% da dívida, sabe, da Grécia. E, para terminar, Clara, um comunicado ao companheiro Marx, aqui. Em 89, o companheiro Felipe Gonzales me recebeu e, não, em 82, ele já era primeiro-ministro e eu fui a Moncloa, eu e o Marco Aurélio e Felipe Gonzales me recebeu e fez uma seguinte, fez a seguinte pergunta para mim. Ô, Lula, como é que você está pensando na sua convivência com as Forças Armadas? Eu disse para o Felipe Gonzales, eu vou democratizar as Forças Armadas. Ele falou, como é que você vai fazer? Eu falei, olha, a partir da escola militar, nós vamos começar a fazer com que um jovem possa começar a chegar general sendo democrático. Ele falou assim para mim, olha, presta atenção numa coisa, para um jovem virar general, demora pelo menos 40 anos. O teu mandato só vai ter quatro. Como é que você vai resolver? Eu resolvi, resolvi, quando eu ganhei as eleições, eu resolvi, chamei um amigo meu, eu não tinha muitos amigos nas Forças Armadas, chamei um amigo meu que tinha alguém nas Forças Armadas e fui conversar com alguém que tinha sido general e eu disse, olha, é o seguinte, eu sou presidente, não conheço ninguém, não convivo com ninguém e eu queria saber o seguinte, quero montar o meu Estado maior. Só assim para mim, ô presidente, você não quer ter problema? Eu falei não. É o seguinte, escolha o primeiro da fila. Eles estão aguardando há 40 anos para subir de posto. Se o senhor escolher o terceiro, você vai ter problema. Se escolher o segundo, pode ter problema, a não ser que o segundo seja muito superior ao primeiro. Se forem todos iguais, deixa a fila andar que o senhor não vai ter, sabe, incômodo na presidência. Foi assim que eu aprendi a escolher os comandantes das Forças Armadas e não tive nenhum problema e tudo isso numa lição que você me deu em 1982. Eu ainda não teria o meu general democrático. Quem sabe daqui a uns 30 anos a gente vá criar esse general uma boa escola democrática. Obrigado, querido. Obrigado pela tua presença. Eu tenho a certeza que você contribuiu. Obrigada a todos e até o próximo debate que espero que seja bem perto. Obrigado, querido.